Fala minha diretoria! Fala minha diretoria! Calma aí, gente. Eu tô organizando aqui. Organizo as perguntas aí. Rapaziada do Instagram, tô lá no YouTube, hein? Sou desse. Vou deixar ligado aqui hoje porque essa livezinha é meio aleatória. Então eu vou falar com o pessoal do YouTube e do Instagram. Se o pessoal do Instagram não cair Mas eu tô focando nas perguntas do YouTube Que é mais fácil Fala aí, que amanhã estaremos no Boteco do Rom Não, amanhã eu vou estar em São Paulo Amanhã eu já vou estar em São Paulo Pra passar nota com a família Você escalaria o Luciano amanhã mesmo Sem estar 100%? Entre o Luciano 70% E o Pablo 100% Eu vou no Luciano Mole Mole no Luciano Por que você desfala a minha diretoria? Nem eu sei, cara Sei lá, sempre falei assim com as pessoas Diretoria e tal, jeito de brincar Aí quando eu fui fazer os vídeos Eu falei isso, a porra aí Aí o pessoal na rua me chama de diretoria já Então eu deixei Você acha que o Gerson pode ter ouvido errado? Cara, pelo vídeo que tá rolando aí agora à tarde Que tá mostrando O jogador do Bahia sendo racista com o Bruno Henrique Não com o Gerson Dá pra imaginar que ele também teria sido com o Gerson Se ele foi com o Bruno Henrique, ele foi com o Gerson Agora, talvez a intenção Aí a gente tá naquela discussão que é a pica das galáxias, entendeu? Discutir se o cara falou por intenção Se na cultura do país dele Puta, se ele falou pra menosprezar Se um minuto antes também O Bruno ou o Gerson não virou pro cara e falou Seu gringo de merda Também tem isso, né, mano? Temos que ver o que foi Enfim É um tema muito delicado Eu acho que dentro do campo Só dá pra reclamar se tu não falar do outro Se tu falar o jogo inteiro do outro cara E você for reclamar que ele não fala de você Eu acho frescura Entendeu? Não dá pra você ficar o jogo inteiro pro cara Seu filho tá puto Toma uma vaca Seu gringo de merda Seu país passa fome Seu gringo de merda Seu país passa fome Seu merda Quando o cara vira pra você e fala Vai se foder seu negão Você fala Ah, racismo, pô Então tem que ver quem é o cara Quem é quem, né? Agora, ninguém tem imagem dessa porra o jogo inteiro Pra discutir isso, né, cara? Então fica uma discussão completamente vaga Só fazer o quê? Botar a câmera na cara do Bruno Henrique O jogo inteiro Mas na cara do maluco Pra ver quem é que foi o quê Não dá, irmão Não tem jeito Então é foda O que a gente tem até agora É a palavra de um contra o outro É só isso, né? Então Aí agora tem um vídeo mostrando dele Treze minutos depois da briga Falando pra outro jogador A palavra negro É Agora Não É foda É um assunto muito foda Fala sobre a prisão do Crivella Pô, não tenho o que falar não, cara Eu só teria que comemorar mesmo, entendeu? Fico bem feliz de ver o Crivella tomar no cu É uma alegria muito grande Uma satisfação Porque Acho que gente que nem ele tem que se fuder mesmo Não pode não só não ser reeleito Como tem que se fuder e ter que ser preso Bandidinho do caralho André Borba Seja bem-vindo, André Novo membro do canal E Marco Santos também Membro novo do canal Pessoal do Instagram Tô vendo vocês aqui Tô respondendo mais perguntas aqui do YouTube Mas tô vendo vocês aqui Palmeiras Deixa eu ver o pessoal que está vindo aqui São Paulo e Palmeiras A final da Copa do Brasil Oh, adeus te ouço Messi é o maior artilheiro Ah, dá o culpo, Messi Crivella maldito Prisão Se prendeu é porque, né? Fala, Daniel das Micareta Tamo junto, hein? Você tá fazendo muita bagunça Se comporta, hein? Rafael Azevedo também Novo membro do canal Seja bem-vindo, irmão Qual o melhor futebol do Brasil Hoje São Paulo, acho Acho que hoje São Paulo Hoje, assim Você tá falando das últimas três semanas Porque amanhã muda, né? O Grêmio vai lá Dar uma paulada no São Paulo Aí todo mundo vai lembrar Que o Grêmio Nos últimos 20 jogos Ganhou 19 Ficou invicto 19 E um deles Aí, entendeu? Aí vira o Grêmio Aí o Grêmio vai lá E perde o Galo Aí o nego levanta A estatística Porra, mas o Galo Nos últimos 15 jogos Ganhou 12 Aí fudeu Aí vira o Galo Entendeu? Então, tipo Nas últimas três semanas De São Paulo Mas Basta um jogo Pra mudar a porra toda É Fala, diretoria O Rio de parabéns Pelos seus políticos Mais um pra contra Vou falar uma coisa pra você O Eder Palmeirense Tu já parou pra pensar Que talvez o Rio de Janeiro Esteja prendendo os bandidos De São Paulo, não? E não que os políticos De São Paulo Não sejam ladrões? Pensa nisso aí, meu pai Isso do Oswaldo Que Oswaldo ficou paraplégico? Que isso, irmão? Tô sabendo dessa porra, não Não sei nem quem é Oswaldo, jogador? Em Vitória A vista do PT era negra E tinha de votar por isso A vista da oposição também é negra Mas é capitã E segundo a mídia Não honrava a causa É, tem umas paradas nisso aí Que tá over pra caralho Mas vamos combinar, né? Porra Tem nem o que exagera Assim como tem feminista Que perde a linha, né? Transforma a luta feminista Num caos do caralho Taca fogo na igreja Também tem uns caras Que exageram pra caralho, né? Porra, tem que fazer isso Porque é negro Se não fizer isso Porque você é um mau negro Se você... Porra, que isso, cara? Pelo amor de Deus Esses caras são muito pouco tolerantes, cara São os mais... É porque também as pessoas Ficam o dia inteiro falando disso Aí não tem nada o que fazer, né? As perpetadoras do rão São as melhores botequeiras do Rio de Janeiro Caralho, eu li outra coisa aqui Anderson do céu Eu li outra coisa aqui Como é que tu me escreve botequeira assim, gente? Pelo amor de Deus Vale um vídeo, Matheus Vale um vídeo Por que os gols do Pelé em estadual não contam? No período dele, quatro copos Gamos três Todos os caras jogavam no Brasil E o Brasil e São Paulo E a bosta da La Liga conta Não era pra contar tudo Não, sem dúvida nenhuma Esquece Isso é contagem dessa geração Nutella Que quer dar um jeito de Botar o mestre na casa de um caralho E diminuir o O negão, entendeu? Pelé é pica, meu irmão Pelé é o pica-master Respeita o negão, não tem essa O mestre é o caralho Eu não sei quem é o Oswaldo Eustáquio Quem é esse cara? O Gerson xingou o Daniel de viado E xingou o Breno de filho da puta E aí, bora prender todo mundo? E o Eustáquio Jornalista preso ilegalmente Agora em acidente na cadeia Fica para a plena Eu não sei quem é esse cara não, cara Não sei dessa história não É um jornalista que foi preso, é isso? Foi preso por que que é? Por que jornalista foi preso? Fala, Rica Que zona que tá o flu? Você acha os nomes do Liska e do Ival para o Fluminense? Cara, eu queria ver o Liska num time grande Meio de curiosidade Porque eu acho que não faz o perfilzão De ser o pica das galáxias Mas ia ser maneiro ver o Liska num time grande Eu acho que o Mário deu mole Quando ele mandou o Diniz embora E contratou o Oswaldo Ele deu mole E ele perdeu a chance De contratar um cara tipo o Ramires Lá do Del Valle Entendeu? Vai ter que ser alguma coisa desse tipo aí Que claramente não é Tudo que a gente queria Cleiton Gordo Quando você vier de novo para o Espírito Santo Te leva para a melhor roda de samba da grande vitória Porra Mas faz Eu vou te falar Faz 30 anos que eu não vou para o Espírito Santo Mas eu vou Eu vou Tamo junto, irmão Cadê minha JBL? Sei quem é você, bandido Cruzeiro não subir é vergonha Cara, não Pelo que aconteceu Pela forma que o time se preparou Sem dinheiro nenhum E começando com menos 6 pontos Ainda assim Acho que o Cruzeiro era para subir Era Mas como a catástrofe foi muito grande Foi a maior de todos os times brasileiros Se afundou muito rápido durante um ano Então tipo Eu compreendo O Cruzeiro ter um ano muito atípico Em relação aos outros O Cruzeiro não foi uma queda Caiu-se a gente Não Os caras destruíram o clube Aquele bando de filha da puta Que teve o Cruzeiro Mas cara, quem sabe Ainda dá para o Cruzeiro De repente dar uma beliscada Sei lá O Filipão do jeito que é Vini Silva O que você achou Quando o Rodrigo Caio saiu de São Paulo Vai com Deus Ou perdemos um bom jogador Cara, eu acho ele um bom jogador Eu acho que o Rodrigo Caio tem alguns Alguns defeitos Pontuais Que com maturidade ele vai Evidentemente Corrindo Pessoal do Instagram Vai para a porra do YouTube Que ele vai Que ele vai amadurecendo naturalmente Né? E E não tem Eu nunca tive dúvida Que o Rodrigo Caio seria um jogador melhor Do que ele era no São Paulo É A minha questão, cara Ah, o cara quer confirmar o pedido No meu rap aqui Olha que loucura Não sei o senhor, meu querido Eu vou liberar para o senhor aqui Vai ter que aparecer Para eu liberar aqui, né? Senão não tem como, né? Esse rap é um negócio meio confuso, não é não? Tem que liberar a parada E não aparece a parada E quando aparece o negócio Que coisa maluca do caralho Enfim Então, eu acho que o Rodrigo Caio Teve uma evolução maneira É que é pedido de farmácia aqui Então eu tenho que responder, gente Desculpa Uma evolução maneira e tal Eu gostava muito mais do Rodrigo Caio Como volante Porque o Rodrigo Caio Ele tem uma característica Muito parecida com o Junior Baiano Quando ele fala é gol Ele tem essas icazinhas Nas costas dele Então eu gostava mais dele de volante Do que de zagueiro Mas ele está super adaptado É bom jogador pra caralho Eu não acho que a gente esteja falando De um jogador tipo Tiago Silva Dedé Sei lá Eu acho que ele é muito bom Mas é isso Tipo assim Eu não acho que ele seja Isso tudo que algumas pessoas pintam Eu acho que ele tem Tem que se considerar O fator midiático Flamengo Que é gigantesco Quando você joga 50 grandes partidas Pelo Grêmio Tem o mesmo poder De você jogar 15 partidas Pelo Flamengo Que é uma injustiça tremenda Mas é o que a imprensa Acaba gerando Então, né O Rodrigo Caio Ele está no Flamengo Então todas as coisas Que ele faz Entram em uma evidência Muito maior e tal Eu acho ele muito bom jogando Mas eu acho ele zagueiro Tipo a nota 7,5 8 E colocam ele num patamar Como se ele fosse um zagueiro Na nota 9 Não acho Eu acho o Dedé melhor Do que ele, por exemplo O Dedé vive contundido É um outro problema Mas o Dedé Na melhor fase do Dedé E do Rodrigo Caio Um milhão de vezes o Dedé Na melhor fase do Jeromel Rodrigo Caio Um milhão de vezes o Jeromel Eu não acho o Rodrigo Caio Pica das galáxias Eu acho ele muito bom jogador E o Botafogo Já caiu Então, cara O problema do Botafogo Não é a matemática só, né O problema do Botafogo É você olhar o futebol Ver a situação O cenário e tal Aí você fala Porra, caralho Como é que eu vou acreditar Que esse time vai começar A ganhar agora? A pica é essa, né Matematicamente, cara O Botafogo tem como Você recuperar agora A tabela do Botafogo É terrível Terrível, terrível Então Eu acho Eu acho que o Botafogo Não consegue por causa da tabela Eu acho a situação do Botafogo Complicadinha Mas Além do futebol A tabela, entendeu? Mesmo se o Botafogo Tem uma melhora considerável Eu não sei se essa melhora Considerável É suficiente Para o Botafogo Começar a ganhar jogos Porque os adversários São muito fortes A pica já está ansioso Para amanhã? Cara, ainda não Eu estou mais espilhado Eu tive tanta coisa Para resolver Por causa do Natal Estou mais espilhado Com a viagem para São Paulo Amanhã Família, o caralho Tem que ir para o interior A puta 500 coisas para resolver E como eu vou passar o dia inteiro Na estrada Viajando amanhã Quando eu chegar Lá em Itapeva Na cidade da minha família Lá Vou chegar A poucas horas antes do jogo Então amanhã vai ser um jogo Que eu não vou ficar vivendo A tensão do jogo Eu vou só Na hora do jogo Eu vou ficar nervoso Mas a tensão do jogo Eu não vou viver não E para mim é até bom Está quando tua filha Tem um infarto essa semana Ângelo Smith Rica, não fica bravo comigo Mas eu não pago A assinatura automática Do teu canal de propósito Espero vencer Para aparecer como Membro da tua live Você é muito bandido, cara Você é muito bandido, Ângelo Então quer dizer que Todo mês você Deixa expirar E assina de novo Meu canal Para poder aparecer Para eu falar Que seja bem-vindo Vou falar mais também Entrevista o Will Dantas Esse é muito louco Cara, mas vocês falam Cara, eu vou te falar O mundo da internet É um bagulho muito louco, cara Outro dia eu estava fazendo Uma pesquisa lá No Flow Podcast Que os caras arrebentam Lá nas entrevistas dele e tal Aí eu fui ver as pessoas, né Tipo assim Caralho, a maior parte das pessoas Não sei quem é Aí, porra Porque, porra São fenômenos de internet Pessoas, né Na internet Eu não conheço Eu não sou desse mundo da internet Tanto assim, não, cara Eu trabalho com essa porra Mas eu não sei Que são esses caras, não Esses influenciadores Outro que discute política Outro que discute não sei o que Outro que discute não sei o que O cara que discute a terra plana A puta Eu não sei quem são essas pessoas, não Isso aí não Que loucura, né Coringão é pra liberta, hein Danilo Vocês quase conseguiram tomar Um gol do Goiás ontem Fica o que saiu do polêmico Campeonato Brasileiro de 2005 O título do Corinthians foi legítimo Ou roubado Cara, eu acho que o Inter O Inter usa muito Uma justificativa Razoavelmente escrota Do seguinte O Inter Ele perdeu Os principais pontos Do título Ele perdeu sozinho, cara Porque quando você Manda voltar os jogos Você não manda voltar os jogos E dar pontos Pro Corinthians ou Proíde Você manda voltar os jogos Que com todo respeito É a melhor decisão Que eles puderam ter Eles têm comprovação Que tiveram 11 jogos Lá infectados E falaram Esses 11 jogos Vão acontecer de novo Era o mais justo Acontecer, cara Porra Pelo amor de Deus Só que aí o Inter Perde alguns jogos Por exemplo O Inter ignora Completamente o fato De ele jogar uma partida Contra o Paraná Num campo neutro E tomar 3x0 do Paraná Aí o Muricy se esconde Esse jogo Nunca escutou esse jogo Ah não Porque foi contra o Corinthians Do Pagueim Não é só isso não, cara Teve um erro de arbitragem Contra o Corinthians Do Pagueim E a volta dos jogos Acabou dando uma beneficiada No Corinthians Por causa de uma coisa Ou outra aqui Só que assim O Corinthians não foi o time Que fez o esquema de arbitragem Não tem culpa de nada E o Internacional Perdeu uma série de pontos Que a responsabilidade é dele Eu acho que o Inter Tira muito da Como tem o negocinho Da arbitragem Você tira muito da tua boca Cara Isso é de todo o clube brasileiro O Flamengo já está Absolutamente preparado Para justificar Uma possível perda Do Campeonato Brasileiro Para a arbitragem O Flamengo está fazendo isso Rodada após rodada O Flamengo está plantando isso Na mídia Na cabeça do torcedor Rodada após rodada Todo mundo Diretoria Torcida Só enxergaram Uma expulsão do Gabigol Que ninguém sabe Se ele falou ou não Eu também nas imagens Não vi ele falar Mas eles ignoram Por exemplo Que o Felipe Luiz Deu um tapa na cara Do sujeito E não foi expulso Que minutos depois Antes do gol do Flamengo O lance começou Num lance de falta Do Felipe Luiz E não deveria ter sido Validado o gol Porque deveria voltar No início da jogada É Isso aí ninguém vê Entendeu Então no mesmo jogo Tem um erro a favor Dois erros a favor Dois erros a favor Um erro a contra O que é torcedor do Flamengo O escândalo do caralho Ah E o esquema de arbitragem Pra fuder o Flamengo Pronto Se o Flamengo perder Já tá contada Desculpa Isso é o que todo time faz Entendeu É o que todo time faz O Internacional Quando ele viu Que ele perdeu o jogo Pro Paraná E ele se fudeu E perdeu o título O que ele fez Botou tudo no cu do Corinthians Botou tudo no cu Da arbitragem contra o Tinga Mas Fica lá no Internacional Fala Vem cá Mas e o jogo Que vocês perderam Pro Paraná Porra Porque você botar tudo Em um jogo Num campeonato É sacanagem Entendeu Não faz sentido O Flamengo Inclusive se eu não me engano É o time que mais tem Correções a seu favor No VAR No Campeonato Brasileiro Entendeu Só que as pessoas Criam uma parada E aí os outros Vão entrando Num Né Porque a mídia tem que repetir Pra agradar a maior torcida E tal E os flamenguistas vão repetindo E tal E aí quando você vê Vira uma verdade Que nem o Atlético Fluminense Pra um Atlético perder o título Do Fluminense Ah O esquema da CBF Com o Fluminense Esquema da CBF Com o Fluminense Aí o Palmeiras ganha o título É o esquema da CBF Com o Palmeiras Aí se o Flamengo For campeão não Porque é esquema Com o Flamengo Caralho meu irmão Chato pra caralho Essa porra Joga futebol que nem homem Não enche o saco Puta banda de marica Tá louco Chato pra caralho Chato pra caralho Essa porra Tô doando essa merda Tô doando essa merda Ninguém sabe jogar o campeonato Perder e ganhar Que nem gente Lucas Sancho Seja bem-vindo Irmão Pra você Taça Brasil É campeonato brasileiro Não Copa do Brasil Pra mim O Robertão É Taça É campeonato brasileiro Tu tá no rão hoje Lógica Vou dar uma passada lá assim Não vou ficar pra caralho Porque amanhã eu viajo cedo Mas vou ficar lá um pouquinho Lá Tem um pavadinho lá hoje também Já falei aqui Que eu não sei nem quem é esse cara Pedro Rezende Você acha que criticaram o Cuca Moralmente Assim como fez Com o Caetano Veloso Justamente é coerente O Cuca tem uma história Até pior Qual a história do Cuca? Conheço não Amo quem vem da Série B Ano que vem A Série B tá bom pra assistir Quem você acha que vai ser campeão? O Vasco Batavogo ou o Cruzeiro? Cara Eu vou te falar Eu tô torcendo muito Pro Vasco escapar O Batavogo também Tô torcendo pro Cruzeiro subir Eu acho uma bosta Essa ideia De que De que a gente tem que ter Uma Série B forte A gente não tem que ter Uma Série B forte A Série B tem que ser uma merda Porque Uma merda Mas tem que ser Muito inferior A Série A E os grandes times do Brasil Têm que estar na Série A Caralho A Série B não fica forte Quando o Cruzeiro tá lá Ela fica mais fraca Ainda quando o Cruzeiro Por exemplo Vai lá na Série A Dispara todo mundo E ganha de todo mundo Então Eu tô cagando Pra uma Série B forte Eu quero que se foda Eu quero os três Na Série A Porque o Campeonato Brasileiro Só perde Cara Não tem Nenhum Tudo bem Atlético Vai zoar o Cruzeiro Beleza Mas tirando isso Não tem nenhum ganho No São Paulo Ao invés de jogar Contra o Cruzeiro Botafogo e Vasco Jogar contra a Sampaio Correia Juventude Cara Não tem ganho Só perde Perde dinheiro de TV Perde engajamento de torcida Só perde Por isso que as principais ligas americanas Não tem nem rebaixamento É tudo uma liga Uma empresa e tal Porque você tem que garantir os grandes jogos Os grandes confrontos e tal Isso é dinheiro Isso aí é Eu sei que as pessoas no Brasil Pensam muito mais desportivamente Do que financeiramente Como é negócio Mas é um negócio E como negócio Não é que eu defenda Não é que eu defenda O não rebaixamento Não é isso Mas eu defendo a ideia De que eu vou torcer sempre Para que os times grandes Estejam na Sariá Porra Sou maluco É Copa do Mundo Ah, eu não quero que a Itália vá Porra Vai assistir campeonato Ué Matheus Em 2011 O Vasco perdeu o Brasileirão Por causa da arbitragem Pênalti no Diego Souza Nos dois jogos no Flamengo Pênalti lá Então, cara Seguramente Matheus Se você pegar todos os jogos No campeonato brasileiro Coisa que Obviamente nenhum vascaíno vai fazer Você vai achar um monte de erro A favor do Vasco Só que nenhum erro desse Ficou na sua memória Porque isso acontece Para todos os times Todo ano, cara O problema é que o torcedor Ele enfia na cabeça dele O erro contra E ele ignora completamente Os erros a favor Ele esquece de todos Nenhum deles fica marcado E aí ele fica com o erro contra Na cabeça dele Fazendo conta Se fosse aqueles dois jogos ali Se não fosse aqueles dois pontos aqui E aí no final do ano Você acha que você perdeu O campeonato de 38 rodadas Por causa do ano de arbitragem Então por que você é a favor Do pontos corridos? Não é melhor no mata-mata então? Se o erro de arbitragem Fode Entendeu? Porque eu não vejo sentido Não vejo lógica Nessa conexão, cara Eu acho que todo torcedor Que não está ganhando O Campeonato Brasileiro Prepara o discurso Durante o Campeonato Para chorar no final É o que o Flamengo Está fazendo hoje E alguns atleticanos Já estão fazendo também Se o São Paulo Se tornar segundo colocado No Campeonato Brasileiro Eu garanto para vocês Que vai ter São Paulino Falando assim É, mas olha aí O time que mais teve Correção no VAR É o Flamengo Garanto para vocês Que vão falar isso Porque é igualzinho, cara É toda merda Mesma coisa todo ano, cara Não sei por que vocês Compreendam tempo com isso Eu já nem discuto mais Essa merda aqui Ah, está roubando, está roubando Falou, falou, falou Chato para caralho Essa porra Todo ano mesmo Ter time Ter Série B mais forte Melhora a qualidade de vida De quem joga lá Hã? E qualidade de vida, rapaz Qualidade de vida Isso é até um produto Você deve vender um produto Para o torcedor Qualidade de vida Eu vou ganhar um carro Agora que eu tenho Na Série B Vou trabalhar Já deixei meu like Boa viagem Meu presente Valeu, né Estamos juntos Rica, qual a camisa brasileira Mais pesada Em libertadores Grêmio ou São Paulo Cara, eu acho que São Paulo Mas assim Pouca coisa Mas eu acho que São Paulo São Paulo e Grêmio e Santos São as mais pesadas Mas eu acho que São Paulo Sei lá também Porque o Grêmio sempre chega Mesmo quando não ganha Sei lá De verdade Nem sei, cara Não sei Não sei Tem poucos likes? Eu não estou vendo aqui Porque aqui não aparece Vocês nem dão like Vocês são fodas também Gostaria que a Argentina Não fosse a Copa? Cara, eu gostaria Pela zoeira Pela Copa não Eu gostaria como rival Tipo, ah, vou zoar a Argentina Beleza Agora, pela Copa É melhor ter a Argentina E ver ela ser eliminada Na Copa É mais engraçado Sobre o seu vídeo de hoje Eu não entendi Você disse para não julgar Mas ninguém disse Meter o pau no Márcio Smelly Não, cara Não mete o pau no Márcio Smelly não Pode procurar aqui no meu vídeo Eu não estou condenando Márcio Smelly Absolutamente nada Essa é a sua leitura aí Eu não condenei ele Não chamei ele de assediador Eu falei nada disso Falei que eu acho ele babaca Por causa da história Que ele teve comigo Com o negócio da Argentina Não falei que ele é estuprador Não era isso Agora No caso do Márcio Smelly São diversas denúncias São muitas mulheres Não é uma só E em especial nesse caso A pessoa que está denunciando É minha amiga Pessoal Não é minha amiga É diferente da minha casa Mas eu conheço Ela e o ex-marido Que é o Adinei Então Aí eu não vou também Duvidar do meu amigo Que está falando Se estiver errado Eu vou ficar puto Mas é um amigo Pessoal falando isso Então fica difícil De eu ter Total isenção No caso Vendo A pessoa do lado Aqui me dizer isso Estava vendo No YouTube Hoje entrou a propaganda De um cara Que diz ensinar A ganhar 30, 100 mil reais Por mês É só comprar O curso dele Isso devia ser proibido Eu também acho Eu também acho Também acho Que devia ser proibido Bruno Henrique Também denunciou A geora racial do Ramires Fez leitura labial Diz que teve Ah não Já vi a leitura labial Agora que sai uma imagem Parece que ele chama de negro Matéria do GE Falando do Barueri São Paulo Conforme o investimento Você acha que o clube Investiu o projeto Que Barueri Esquece o Barueri Sabe pra porra Os caras ficam preocupados Com cada time Porque o Barueri Não existe Se o Barueri Fechar Ninguém vai perceber Se o Barueri Abrir Contratar Ninguém vai perceber Se o Barueri Mudar a camisa Ninguém vai perceber É irrelevante Entendeu Viu o de Lera Esse com você Se ele chama O que é esse cara Caralho Eu sou muito desatualizado Com essas coisas Vocês perguntam os nomes Aqui eu não sei Nem o que tá acontecendo Agora eu só sei Preço de chuope Preço de chuope Só sei as duas coisas Sou teu fã Sobre os olhos de racismo O Henrique ter chamado O cara de gringo de merda Também não deveria Estar sendo questionado Então Precisa ver se chamou O problema é isso Que eu falei Você não tem uma câmera No jogo inteiro Nos dois caras Aí você não tem como Você Decidir Se o Ramir está Revidando a homofensa Se o Ramir está Ofendendo Se o Ramir está Sendo cuzão Se o Bruno Henrique Falou Se não falou Entendeu Tem gente que fala Que o Bruno Henrique Faz isso O Bruno Henrique E até o Gerson Eu cara A experiência que eu tenho No futebol Sem citar o Bruno Henrique Ou o Gerson Especificamente A minha experiência De vinte e poucos anos No futebol Noventa e oito por cento Dos jogadores de futebol Passam o jogo inteiro Agredindo de todas as formas Verbalmente o adversário Todas as formas Tem jogador que decora O nome da mãe Do irmão do outro Que decora o nome da filha Pra falar no jogo Cospe na cara Dedo no cu Entendeu Você é um gringo de merda Ah você O cara é do Nordeste Esse é o Paraíba do caralho Vocês não tem o que comer Eu já cansei de ver essa porra Entendeu Tá onde Ah porque você jogou aonde Tu ganha quanto Filha da puta Vai tomar no teu cu Que você ganha num mês Eu não ganho numa semana Já cansei de ver jogador Fazer isso Cansei de ver Jogador que é gringo Pô Seu venezuelano de merda Seus passa fome do caralho Vai tomar no cu Xiliano de merda Então Cada um joga como quiser Agora Negar Que isso acontece Desculpa Aí é palhaçada Todos os jornalistas Que estão fazendo essa cena Estão sendo babacas Isso acontece o jogo inteiro O tempo inteiro Há 200 anos Se você quiser colocar Um peso pra um xingamento E outro pra outro É contigo Cada um tem a sua opinião Agora Que acontece O tempo inteiro Eles se agridem O tempo inteiro Então chegar Vai falar Ah vou tirar esse aqui Esse aqui pode Eu já acho meio relativo Eu não chego a ser da opinião Do Vampeta Por exemplo Totalmente Porque eu acho Que tem uma outra Conotação complicada O negócio do racismo Mas Você precisa pegar Um históricozinho De repente o cara Tá desde o primeiro Minuto de jogo Seu filho da puta Tua mãe é isso Tua mãe é aquilo Teu país é uma merda Você não sei o que Tu não ganha nada Você passa fome No Bahia Não sei o que Menosprezando o cara De repente o cara vive Te chama de ninguém Você fala assim Oh parou Parou Agora me ofendi Tem que ver isso aí Então como a gente não sabe Eu tô falando Pelo meu histórico No futebol O meu histórico No futebol É de assistir isso 90 minutos O tempo inteiro Se agredindo Se xingando Dedo no cu Pus parada Cotovelado Sem limite Então nessa hora Eu fico olhando Ou o futebol mudou muito Ou tem alguma coisa errada Porque realmente Como a maior parte Dos jogadores De meio pra trás Não os atuais Estão dizendo Eles estão se posicionando Dessa forma Não, peraí Tem que ver O que é intencional O que não é Tem que ver De onde para Porque porra Dentro do campo É pesado O negócio é feio ali Rica Experimentar essa palhaçada De favorecimento de arbitragem Escalando o árbitro de São Paulo Sim, muita burrice O CBF é muito burra Porra Cara, ela sabe Que ela vai escalar o paulista Ela sabe que o Flamengo Vai fazer o mimimi prévio E ela sabe que ela não vai Trocar o árbitro Pra quê? Só pra dar pro Flamengo Porque se o juiz vai lá Por exemplo, o juiz errou Duas vezes a favor do Flamengo E uma contra O que o Flamengo já fez? Transformou o erro a favor O possível erro a favor Porque ninguém pode provar Se o Gabigol falou ou não O erro contra O único erro do jogo Ignorou os outros dois E pronto O CBF, o paulista roubou O Flamengo Você entendeu? É o simples, cara É o que as pessoas Vão manipular da maneira Que interessa pra elas Então o CBF Sabendo que o mundo é assim Aí parece que eu tenho Que na CBF Tem um monte de gente de fralda Sentado Chegamos no futebol agora Deixa de ser burro Caralho Pra que vai botar A porra do juiz paulista No jogo? Pra que essa merda? Se eu podia botar No juiz carioca Lá em São Paulo também O Raí foi lá Ah, juiz carioca Porra, caralho Deixa de ser burro Agora, também tem uma coisa Tem paulista, carioca e mineiro São três grandes centros Disputando títulos Se você tirar E considerar que o Inter Tá chegando no galo Fudeu, né, irmão? Porque os quatro principais Centros de arbitragem De futebol no Brasil Não tem representante E aí ele ia pintar Uma porra nenhuma Então aí ficou difícil Você conhece o Carlos Belmonte? Que o Casares nomeou? Não, não conheço não Não conheço não Não é da minha época Lá em São Paulo, não Chamaram boliviano de Bolívia É racismo? Você acha que não? Sei lá Eu acho que o problema É você chamar o cara De algo que ofende o cara Ou chamar pejorativamente Não é a palavra Necessariamente Eu acho que o ponto É você Tratar de maneira A menosprezar Ou Usar alguma coisa Que você sabe Que ofende o cara Nesse caso do Ramires Eu acho que quando ele fala Cala a boca negro Eu acho que ele tá usando o negro Do tipo Tentando menosprezar Eu acho que ele tá fazendo isso Só que a gente viu esse vídeo hoje A gente não viu a parada do Gerson Até agora Agora, existem outros casos Por exemplo, o cara lá Do jogo do Paris Se a Germã Se o cara fala assim Não, expulsa aquele ali O negro Não necessariamente Eu acho que ele tá sendo racista Eu acho que ele pode estar Simplesmente diferenciando De quatro pessoas Ah, o japonês O branco Eu não sei Pode ser que ele tenha sido Maldoso não Mas eu não conheço o cara pra dizer Agora Tem momentos que você sabe Que o cara tá sendo racista Tem momentos que você Você não sabe E aí Como é que faz? Você acusa o cara de um crime Você banca um crime Numa pessoa sem saber qual que é É foda Cara, eu acho isso muito delicado Pra ser tratado do jeito Que as pessoas estão tratando As pessoas têm certeza Pra caralho das coisas Pra caralho Tu entra na porra do Twitter Na rede social Todo mundo tem a certeza Do caralho De tudo que acontece O que tem que ser feito Como é que tem que fazer A vacina tem que ser assim O racismo tem que ser assado A homofobia tem que ser não sei o que Todo mundo estudou pra caralho Nessa porra Entendeu? Aí tu vai lá ver Quem que tá dando Essa puta opinião polêmica Do caralho Porra, Joãozinho de Chuquinha Mora com a mãe e tal Até 32 anos Cursa Vai tomar no cu, irmão Porra Muita gente usa porra nenhuma Falando de porra nenhuma Falando de coisa que não interessa A gente tem que ter opinião Sobre as coisas Só que a gente tem que ter opinião É uma coisa A gente se considerar O especialista Entendeu? E as pessoas falam Com o especialista Tem explicação do Felipe Neto Sobre a vacina Meu Deus O Felipe Neto Você tá explicando Para o Brasil Se vai vacina Caralho, meu irmão Vai te pôr uma rola Entendeu? Porra, pelo amor de Deus Vamos fazer Tá maluco, caralho Qual é a tua formação Pra explicar uma vacina Pro povo? Meu Deus do céu Que responsabilidade é essa Sabe? Assim Imagina eu chegando aqui Falar Gente, eu vou explicar Pra vocês Como é que funciona A questão da malária Que isso, cara? Eu não tenho formação Pra isso Meu Deus do céu Por mais que eu até acerte A explicação Não sou eu que tenho que explicar Sabe? A gente acha tudo sobre tudo Uma puta irresponsabilidade Todo mundo acha que pode Determin... Tá uma merda Tá um pé no saco do caralho Juro por Deus Eu nem entro no Twitter Mas eu posto o negócio Eu posto o negócio Nem vejo as respostas Vos que botam fogo Vamos jogar a série B Cara, eu espero Que no máximo Um dos dois Eu espero que não Mas O Nenrique chegou o cara Depois de ele ter xingado O Gerson Cara, eu não sei Porque aquela imagem ali Foi 13 minutos depois Do lance com o Gerson Jogaram uma banana Pro Daniel Alves E ele comeu É, então Aí vai de personalidade Eu prefiro a postura Do Daniel Alves Eu sou o cara Que comeria a banana Eu não sou o cara Que pararia o jogo Mas isso é de cada um Tem jogador Que vai parar o jogo Tem gente que vai Comer a banana Eu não gosto De ser vítima Em nada na minha vida Nada Absolutamente nada Então Aí é de cada um Entendeu? Eu não gosto Mas é uma postura minha Verdade disso Acontece desde os 9 anos de idade Futebol de alto rendimento Palavras como Guardiana Dedade Xingamento Contra mãe Isso é futebol No próprio vôlei Acontece na rede É, no vôlei eu não sei Mas no futebol Isso é muito, muito comum Tem muita pergunta Que além de repetir É idiota A gente perguntou mil vezes Ah, então Esse é um problema Só que às vezes o cara Entra depois na live Entendeu? Aí eu não tenho como Calma, é que eu tô tentando Achar aqui Falta compreensão do idioma Cavani Cavani agradeceu O elogio Chamando de negro Que lá é normal Eu tenho que pagar O posto Então Eu não sei Eu não conheço O povo dele A cultura dele Pra saber Eu não sei te dizer Realmente não sei Gosto pra Você pra caralho Sempre estou fazendo Suas Que te assistiram Expulsando o Gabigol Isso foi esquisito Foi, foi Porque a gente não consegue Ver na imagem ele xingando Nas imagens que a gente tem O Gabigol tá rolando E o cara chega dando Expulso pra ele Você fala Cara, que horas Que o Gabigol Xingou o cara Realmente é muito esquisito Só se ele estiver dizendo E talvez a gente Não tenha compreendido E aí eu sinto falta Numa entrevista coletiva Com o árbitro Não, o Gabigol Não me xingou Depois da falta O Gabigol me xingou No lance anterior E veio até a área Sai lá Agora Depois que ele sofre a falta A única possibilidade É o Gabigol Tá capotando e falando Vai tomar no cu Isso não existe Então realmente A expulsão do Gabigol É escrota Agora é muito mais Em virtude das pessoas Do Gabigol Não ser um jogador De fácil relacionamento Do que o fato de ser O Flamengo Segura a pessoa Que tá entendendo o telefone aqui Você tá aqui Você tá vendo O profissionalismo Do negócio aqui, né Chegou o telefone A gente atende Foda-se O mesmo negócio Live raiz Pô, chegou Encomenda Eu tenho que atender Caralho Olha aí Fala, meu diretor Manda subir aí, mano Valeu Rico Fluminense Enfrentado São Paulo e Flamengo Podemos perder Pro São Paulo E ganhar no Flamengo Então, eu perguntei Pra todos os meus amigos Tricolores Dessa semana O seguinte Vocês vão torcer Pra quem, domingo? Pro Fluminense Ou pro São Paulo? Pensa bem Pensa bem Carioca não atende Interfone falando Alô Ah, cara Isso aí se fosse Na tua região Na minha aqui É alô Você quer que eu fale o quê? Hugo Porra, sou índio agora Caraca O que você achou Da declaração de Jesus Pedindo pra valorizar Em mais o Campeonato Brasileiro Ah, agora Talvez um gringo Falando A imprensa brasileira Talvez consiga tirar O saco dos caras Da La Liga Aqui na boca E falar Mas Sabe o que eles vão falar? Agora a parada é a seguinte Jorge Jesus Falou bem Do Campeonato Brasileiro Ah, mas o Jorge Jesus É o mesmo Que falou do racismo Então o Jorge Jesus Não serve mais Entendeu? Ele tem que validar O que eles falam Saudações Corintianas Diretor Sei que você Pra vocês Do Rio é rotina Mas pra quem visita Como eu Foi foda o boteco Gostou ontem, né Felipão? Porra Você viu Quanto artista Cantou lá? Foi pica, né? Hoje tem de novo Rio de Janeiro, irmão Isso aqui é água filtrada Fica, fala que o futebol Tá cheio de mimim Mas acho que o árbitro Acertou Não, olha só Calma aí Isso aí é desconhecimento Seu de regra Se o jogador mandar o árbitro Tomar no cu Se fuder O árbitro tem que expulsar O jogador Isso sempre aconteceu O problema é que o jogador Ele fala pra outro cara Ele fala Pro árbitro ele não fala Porque se ele falar Ele vai expulsar Isso é regra Você pode procurar Que você não vai achar A imagem do jogador Virando pro juiz Vai tomar no teu cu O cara vai expulsar Isso é regra, irmão Talvez você seja novo E por ser novo você não tenha visto Isso aconteceu tanto Quanto aconteceu ano passado Mas xingar o juiz É expulsão Se você mandar o juiz Tomar no cu Você foi expulso Fato Entendeu? O que a gente não consegue É ver o Gabigol xingando Então ninguém tem condição Nem de dizer foi certo Nem dizer se foi errado Porque o juiz tem que explicar Que horas que ele xinga Porque a imagem tá mostrando Que ele não xingou Na hora que ele cai É de anterior É de um ano atrás O que que é? Porque realmente foi esquisito Se o gol do Corinthians Deu anulado É Puscas, hein? Cara, você acredita Que eu não vi esse gol Até agora? Então, também não dá Pra cravar esse Não, não Então, mas ele xinga Quando cai O problema é que talvez Ele tenha xingado o árbitro Só que eu não vejo Na imagem ele xingando o árbitro Eu vejo ele xingando Caralho Eu não vejo ele xingando o árbitro Então Eu acho que o juiz Pode ter se precipitado Eu não entendi do cara com ele Uma parada que não era Uma vez e uma vez Eu falei numa discussão Com amigos Num grupo de WhatsApp Eu falei assim Porra, não Foda-se, vai Porra, a menina falou Ai, você mandou Me fuder Eu falei Não, você mandou Me fuder Eu falei Não, não falei Para você se fuder Eu falei Foda-se Mas ela entendeu Que era para ela se fuder Às vezes a interpretação Não é exatamente Aquilo que você disse Mas Eu não teria expulsado Errado Eu, flamenguista Querer levar As que o Botafogo Rebaixados Vou te dar Dez segundos Que eu vou buscar Encomendo aqui Para você pensar No que você está falando I'm back Vou fazer Coca-Cola Você não me pagou Nada para isso Mas, olha Só porque eu te amo Não, cara Como torcedor Acho que não Acho que você está certíssimo Eu acho que Assim, eu Eu vou torcer Para ficar Porque é o meu negócio O meu trabalho É o que eu gosto Eu gosto mais de futebol Do que de São Paulo Mas eu sou uma exceção Eu trabalho com isso Outra parada Agora O torcedor tem que torcer Para o Rival se foder Esse é o mínimo Que se espera do futebol Sério? Quando eu sair A câmera Cuidado É Não, mas Né Porra, cara Quem me dera Se fosse ter festa, irmão Como é que pariu Vamos juntar Três veinho lá É o máximo Vai acontecer Que eu saiba Chegar lá Tiver uma festa De avô Vou falar Gente, eu já peguei Vocês que se foram Alguma chance Do Hamilton Não Ah, cara Eu queria que ele Não renovasse Se fosse para a Ferrari Mas porra Como é que vai tirar O cara de lá Vocês saberem O que o Gabriel falou O juiz O juiz expulsar foi errado E vocês saberem O que o Ramírez falou Está certo? Não, é o que eu defendi ontem A gente não pode condenar Condenar enquanto a gente não sabe Aparecendo as imagens Mostrando o que ele falou Beleza Mas até o momento Até hoje De manhã Pesam na hora Que eu gravei meu vídeo aqui Ninguém tinha a imagem Do Ramírez falando E todo mundo Tinha plena convicção De que ele tinha dito Isso não existe, cara Desculpa, mas Isso é doentio Caralho A imprensa não tem direito De fazer isso As pessoas não tem direito De fazer isso, cara Fizeram a mesma coisa Com o Neymar No caso do estupro Lá da maluca Fizeram a mesma coisa Com o Dudu No caso da agressão Com a mulher E não era isso Fizeram isso aí Com o Pedro Paulo Lá das eleições No negócio da mulher E depois foi provado Que não era isso Cara, isso é lei Você não pode acusar Uma pessoa Você não pode considerar Uma pessoa culpada Até que se prove Caralho Isso é o mínimo Mas parece que as pessoas Esquecem pra lacrar Pra ganhar audiência Entendeu? Sei lá Relação chatice Daqui a pouco os atletas Vão usar gravador Não tenha nenhuma dúvida disso Escreve duas coisas Que eu vou te falar, irmão Anota aí duas coisas Que eu vou te falar O árbitro vai ter que jogar Com o gravador Que já tem isso, né No VAR e tal Só que a conversa É só com o VAR Se não me engano é gravado Pra você comprovar Se o cara falou alguma coisa Ou não Segunda coisa no futebol Em menos de cinco anos A cabeçada Vai ser proibida No futebol Ok? Por quê? Porque em algum momento As cabeçadas Estão virando Absolutamente constantes Todo jogo Alguém se machuca Cai no chão Sangrando Porque bateu de cabeça As cabeçadas Estão cada vez mais fortes Cada vez mais constantes O jogo está cada vez Mais físico E portanto Você vai ter mais divisão Mais disputa no alto Na medida que isso for acontecendo Alguém uma hora Vai se machucar feio Alguém vai morrer Vai dar uma merda O cara vai morrer no campo O cara vai estar Com a conclusão Fudida e vai morrer Nesse momento A FIFA vai tirar a cabeçada Do futebol Vocês vão ver Vica Faz uma presença De São Paulo Ganhar a Copa do Brasil Você coloca um quadro Do Diniz aí na parede Não, não coloco não Não coloco não Mas eu Eu já falei Que vou pintar o cabelo Acho que de loiro Olha aqui Ali Oliveira Me chamando No 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 Whatsapp Ou seja Ele não está assistindo Minha live Vocês percebem isso Joga todo mundo De capacete Não, não dá Futebol é uma velocidade Muito grande Não sei se entende legislação Mas existe condenação Sem prova Como você acha que são Não sei se entende legislação Mas existe sim Condenação sem prova Como você acha que são Eu não entendi a tua frase Como você acha que são Não entendi Rico, como foi aquela briga Que você teve na regular O senhor no Maracanã Ah, cara O cara Quando o Runei fez o gol 1x0 da Inglaterra Tinha um babaca atrás de mim De óculos Sabe aquele cara Que nunca foi no estádio Que está lá para tirar foto Porque o Maracanã novo Foi inaugurado Aí o Runei fez o gol Bola bateu Entrou Desviou e entrou O maluco levantou E Belíssimo Vai tomar no teu cu Belíssimo É tua mãe Estamos jogando aqui Abertura do Novo Maracanã Inglaterra faz a porra do gol Tu vai me bater palminha Caralho Tá maluco, cara Aí o cara ficou puto Você tem que admirar O bom futebol Falei Vai tirar tua mãe Fiquei puto Meu pai falou Calma aí Calma aí O caralho O cara vai me levantar Até que vai torcer Bater palma Para o gol de adversário Quem trouxe esse imbecil Aí tipo Dois, três minutos depois O Paulinho fez um gol de cabeça Aí meu parceiro Aí deu ruim Aí deu ruim Que aí eu fui comemorar Em cima do cara Subir dois lances de escada E a gente Fala agora Filha da puta E o cara Não Fala agora Ah porra meu irmão Na moral vai Eu sou da época Que você não pode Na torcida do Brasil Aplaudir o gol do adversário O que que é isso O que que tá acontecendo Tá virando o que NFL Essa merda aqui Não A gente Eu sou fã Já tem os caras Eu sou fã de futebol Você é fã de futebol Tomar no meio da orelha Fã de futebol Puta que te pariu Você tem que ser No mínimo torcedor Fã é o caralho Fã você é do Sorriso Maroto Do Luan Santana Fã de futebol É de fuder Porra Não sou brabo não Mas eu fico puto Eu fico puto Com o torcedor Cara você quer me deixar puto A torcida vaiando O próprio time no estádio Torcida gritando Olé pro adversário O adversário sendo rival Fico louco Fico puto com essa porra Essa porra na minha época Eu não tinha não Você pode até Ah São Paulo e Nouveia Horizonte Tu grita Olé pro Nouveia Horizonte Pra protestar Agora São Paulo e Corinthians São Paulo jamais Pode gritar Olé pro Corinthians Porra Essa geração é meio esquisita Palmeiras leva a Libertadores Se acompanhando no Canadá Coerente fala Meu parceiro Tá melhor que a gente aqui Como é que tá o Covid aí Cara eu acho que Eu claro vou torcer Para o Palmeiras e Santos Mas Ficou ali Cinco times Acho que o Racing É o que menos tem condição Mas assim Ficaram quatro times ali Cara os dois maiores da Argentina E dois dos maiores do Brasil Então Ficou 25 pra cada um ali Ficou difícil de chutar esse ano Ficou muito difícil Muito difícil mesmo Provas físicas Também Se condena a palavra da vítima Não é preto no branco Como aparece no vídeo Existem leituras de comportamento Histórias de ações Não é preciso de ter uma câmera Então cara O problema é que o histórico de ações Vai estourar para os dois lados Nesse caso né Bruno Porque o histórico de ações Vai mostrar também O Bruno Henrique e o Gerson Em algum momento Em outros jogos Ofendendo o adversário Porque isso existe Então Esse cuidado é que eu acho Que a gente tem que ter Porque na hora que você for levantar Na hora que você for botar o dedo lá Você tem que ter que olhar O teu telhado de vidro Que é uma coisa que eu acho Que a gente faz muito mal no Brasil Que é você olhar Quem você é Para ver o que você pode falar ou não Então tem coisa que você pode falar não Não adianta Vou te dar um exemplo Vamos supor que você Bruno tenha Sei lá Batido na tua mulher Dez anos atrás Tá E aí hoje Você entra numa briga aí Sobre moral Bons costumes E o caralho Entra de sola na internet Sai julgando alguém Rasgando na porrada Aí os caras levantam teu passado E pegam essa Irmão Tu não podia ter falado Entendeu Então é esse tipo de coisa Que ela pica O jogador Tá bancando isso É um jogador que não humilha O adversário Não tá acostumado a fazer isso Esse é o ponto Porque amanhã vai acontecer Exatamente como aconteceu Com o Bruno Galhaço Ele falou Encheu de porrada o menino lá Falando que foi racismo Lá com o Cossiello Claramente não foi Com o Mbappé Aí o Bruno Galhaço Quis lacrar Meteu aquela putaria do caralho E foram lá Pegaram todos os tweets antigos Mostraram o Bruno Galhaço Fazendo a mesma coisa Então você tem que ter cuidado Com o que você vai falar Se o Bruno Henrique E eu acho que o Bruno Henrique Não está falando Exatamente porque ele se conhece O Bruno Henrique sabe Faz isso durante o jogo Talvez o Gerson Não seja esse cara Mas o Bruno Henrique A gente sabe que Se tiver que xingar o adversário Ele xinga Então Foda né Porque amanhã Depois vai ver o vídeo De todas as outras datas Pode ter certeza Que agora lá na Globo Já tem alguém Prolando todos os outros jogos Do passado Pra achar o Gerson Xingando Pode ter certeza Que está procurando isso Então Você é torcedor do Brasil Nível que tem torço Para São Paulo Mesma coisa Eu torço para a seleção brasileira Igualzinho eu torço para São Paulo Igualzinho Eu prefiro ganhar uma Copa Do que ganhar um campeonato brasileiro Uma Libertadores Eu sei que vocês torcedores Não preferem Mas pra mim Pro meu trabalho Pro meu negócio Pela experiência de vida Pela experiência de trabalho De poder cobrir isso Eu prefiro ganhar uma Copa do Mundo Do que ganhar uma Libertadores Porque a Libertadores Eu já vi ganhar a Copa do Mundo Eu nunca trabalhei ganhando Quer dizer Trabalhei mas não estava no estádio Não adianta nada Rica Você vê problema Chamar um negro de negro Então cara Eu acho que depende da bonitação Eu chamo meus amigos de negro De negro Mas assim Eu chamo de uma porrada De outra coisa Só que eu tenho intimidade Para chamar E os caras me chamam De uma porrada De outra coisa Que também eles tem intimidade Para chamar Agora se eu não conhecer o cara Talvez se for falar dessa maneira Pode ser que eu tenha Esteja usando uma outra parada Uma outra intenção Eu com os meus amigos É o tempo inteiro Negando Porra ontem cara Olha só Estava eu, Carlos Alberto E o Ale Oliveira ontem no boteco Irmão Se eu filmar Você não está entendendo É agressão o tempo inteiro Um com o outro Mas assim A gente se permite fazer isso Porque a gente conhece Então a gente está liberado Ali entre a gente está tudo certo A gente sabe que a nossa onda é esta Está tudo certo É isso Agora Com uma pessoa que você não conhece Aí Não sei né Eu a única O termo que eu uso muito É Por exemplo Chegou um cara lá no bar ontem Porra O cara brincou comigo Falou Pô Toca pichote lá Pede para tocar pichote Eu falei Que isso Eu vou recusar o pedido do negão Nesse tamanho Está maluco Eu vou mandar tocar agora Porra Não estou falando negão No sentido de ofender o cara Estou falando até no sentido O tamanho desse negão Ele está maluco Isso eu faço E o cara nunca se ofendeu Nunca ninguém se ofendeu com isso Porque o cara está entendendo Que eu não estou falando nesse sentido Agora Pode aparecer um babaco E falar assim Negão por quê E eu vou lá Ih caralho Vou ficar com o puto do negão Uma hora vai chegar nesse ponto Entendeu Depois da nossa Qual é a maior camisa da seleção Itália e Alemanha Cara Brasil, Itália e Alemanha Estão em um outro patamar De todas as outras Você pode pegar o que você quiser História Com resultado Copas Desempenho O que você quiser Brasil, Alemanha e Itália Estão em um nível Depois vem outro nível Que vem Uruguai Argentina, Inglaterra Caralho Mas esses três Estão em um outro nível Outro nível É, então Irmão Mas até outro dia Não podia falar preto Lembra disso? Até outro dia Você tinha que falar negro Para não falar preto É, toda hora essa porra Quantos assinantes Tem o seu canal Não sei o número exato não Mas está entrando Um pessoal Deve estar uns 300 Mais ou menos Sancil Você é bem-vindo, irmão Cara de policial Se o Mauro César Estivesse no bar Ele ia fazer um vídeo Contra você Cara, o que é? Ele ia filmar a gente Brincando com o Carlos Alberto O Carlos Alberto Chamando a gente de baleia Rolha de cu de puta O caralho E ia falar que Entendeu? Cada um, irmão Eu acho que na tua roda De amigos, cara Você se trata Como se permite Simples Você conhece seus amigos As pessoas não Qual Copa do Mundo Você assistiu Que mais se emociona Em 2014 Cara, no teu país Com credencial Assistir o mundo inteiro No seu país É foda É do caralho É do caralho Até porque a gente Fez uma puta Copa O Brasil organizou Uma puta Copa Três clubes brasileiros Mais conhecidos lá fora Eu acho que O Flamengo Pela torcida Santos indiscutivelmente Acho que o terceiro Deve ser São Paulo Pela quantidade de jogadores Revelados ao longo dos anos Eu acho Que deve ser esses três O Santos eu tenho certeza Absoluto Eu acho que o Flamengo E o São Paulo Deve entrar nessa lista O Flamengo Pela popularidade E por recentemente Também ter tido Jorge Jesus Ganhar na porra toda E o São Paulo Porque várias vezes Ganhou títulos internacionais Revelou gente pra caralho Está achando O tambor do Mancini Jogou de um jeito Ponto líder E de outro Ponto lanterna Olha, cara O Mancini é o cara Que antes do Diniz Acertar lá O Mancini Foi muito bem No São Paulo Só que os trabalhos Do Mancini De longo prazo Não costumam dar muito certo Então, assim O último trabalho dele No São Paulo Foi muito legal, tá De transição ali De um técnico pro outro Foi muito bom Vai aqui, né Jogadores que chamam De Flores e Bambis Não, pra caralho, irmão Cara, não tem um jogo De São Paulo Que o adversário Não chama de viadinho De Bambis Esquece Tem o jogo inteiro Fala, Henrique Acredito que a Zica Do São Paulo É Copas Brasil O maior do Brasil Ter tradição em todos os torneios Menos na Copas Cara, então Eu queria entender Hoje na hora do almoço Eu tava falando com um amigo Que também Inclusive trabalha com futebol Mas não é jornalista Trabalha com outra coisa E ele tava falando Não, cara Vocês vão ganhar Vocês estão melhor que o Grêmio Então eu falei Não Primeiro que é o Grêmio Né Tem que respeitar a porra do Grêmio Porque o Grêmio é foda Em mata-mata Então o Grêmio é uma pica Segundo que é o São Paulo Na Copa do Brasil Tem dois fatores aí Que a gente tem que levar Em consideração E o terceiro que a gente Parece ter ignorado A partir do jogo contra o Santos Do Grêmio e Santos Que é um erro É que o Grêmio vinha De 19 jogos invictos Sem esquecer disso Por causa de um jogo Eu acho cagada, tá Eu acho que Nos últimos 21 jogos O Grêmio perdeu um jogo Ganhou 15 Eu acho cagada Ignorar isso Se fosse São Paulo Ia pianinho lá Porto Alegre Favorito é o Grêmio O São Paulo vai lá Tem que jogar No Morumbi o favorito é o São Paulo Vamos tentar fazer mais gol Com os caras É isso Se acontecer alguma coisa Diferente disso Pra mim é surpreendente Eu continuo achando Que todo o respeito Do mundo O Grêmio Na Copa do Brasil Mata-mata em casa Tem que respeitar O Grêmio vem de uma sequência De 20 jogos O Grêmio perdeu um Então tem que respeitar Eu tenho medo Da maldição na Copa do Brasil Porque cara Faz 40 anos Que eu assisto Essa porra E que não consigo ganhar Trocaria algum título Da seleção de São Paulo Pra evitar o 7x1 Eu trocaria A Sul-Americana De 2012 Do São Paulo Pra evitar o 2x1 Da Holanda Imagina o 7x1 Trocaria Comembol Do São Paulo Pra tirar o 7x1 Títulos que não valem nada Eu trocaria Eu trocaria um título Libertadores Esses títulos merda Pra tirar aquela vergonha Do caralho Puta que pariu Puta que pariu Cara Eu acho uma loucura A gente chegar Nesse momento Que o Odair Helmo Se torna O treinador Que a própria torcida Do Fluminense Até outro dia Odiava ver o Fluminense Jogar Agora se torna A salvação Da porra toda Mas cara Eu acho que assim Eu já dizia isso Com o Odair Helmo Eu não vou mudar Porque é o Marcão Eu acho que o Fluminense No Campeonato Brasileiro A posição do Fluminense Sempre foi um tatu na árvore E que em algum momento O tatu vai ter que descer Na árvore Porque o tatu Não fica na árvore O Fluminense não tem time Pra estar onde ele tá Então em algum momento Isso vai ter que acontecer Eu acho que seria Com o Odair ou sem o Odair Mas apesar Agora que o Odair saiu Assim como o Kudê Ele sai na hora exata E que a troca E aí vai vir o resultado E vai levar tudo Isso vai ficar bom pra ele Mas tô torcendo muito Pelo Marcão Porque eu gosto pra caralho Do Marcão Eu acho que ganha hoje Mas subir Vai depender de uma combinação De resultado aí pra ajudar Porque Como pega Como empata Jogo besta do Cruzeiro Puta que eu posso Tu pode botar aí Uns seis pontinhos aí Que o Cruzeiro entregou No finalzinho Seis pontinhos fácil Você não achou Pedir desculpas do Indy Um pouco forçado Jogue mais rápido Por favor É não Achei muito desconectado Do que o Gerson Diz ter ouvido E aí como você pega A imagem que surgiu agora De ele falando negro Pro Bruno Henrique Você não tem nenhum motivo Pra duvidar Que ele tenha dito também Pro Gerson A única questão É o contexto O que você disse Você disse do nada Você disse depois Que o Gerson Falou pra você Seu colombiano de merda Seu bosta Calma lá Esse é o único ponto Tirando isso aí Tá meio claro Que ele disse Porque ele disse Com o Bruno Henrique Você disse que o Bruno Henrique Ele disse que o Bruno Henrique Ele disse que o Bruno Henrique E aí ele tem que se fuder mesmo Felipe Nogueira Ripe Sempre tive essa dúvida O que os boleiros falam Sobre o 7 a 1 Em off Na resenha Onde fala Tudo sem frescura Deixa eu tentar responder Isso sem entregar ninguém Fatalidade Foi uma derrota psicológica Todos eles concordam Com isso Foi uma derrota Que a gente perdeu Porque a gente Não entendeu O segundo gol da Alemanha O Brasil Tava fazendo um jogo Normal com a Alemanha Aí o Brasil Toma um primeiro Contra-ataque Nas costas do Marcelo E eles cruzam E fazem 1 a 0 Quando a Alemanha Faz 1 a 0 A gente Caralho Tomamos 1 a 0 Vamos ter que virar Em cima da Alemanha Estamos sem o Neymar E sem o Thiago Silva Ou seja Sem o capitão E sem referência técnica O time do Brasil Já se torna mais vulnerável Emocionalmente Do que já era E aí Quando o Brasil Toma o segundo gol A impressão Que eu tive Da arquibancada Todos os jogadores Que eu falei até hoje Confirmaram pra mim A minha tese Que eu tive sentado Lá em cima Eu sentado na tribuna De imprensa Eu tive a seguinte sensação Quando o Brasil Tomou o segundo gol Todos no estádio Todas as pessoas Que estavam dentro do Mineirão Inclusive jogadores Comissão técnica Tiveram rigorosamente A mesma sensação Caralho Acabou o sonho Que a gente esperou Durante 8 anos A Copa acontecer no Brasil A gente ganhar A gente não vai virar Não vai virar 3 a 2 Por cima dos caras Sem os nossos Dois melhores jogadores Não tem como E naquele momento A gente ficou parado Na arquibancada Um olhando pra cara do outro Sem saber o que fazer Só que eles também Porque eles talvez Ficaram pensando Olha, nós vamos Se eliminar da Copa Como é que Fudeu E esse fudeu Normalmente É um período Onde você toca a bola Pra se organizar E o adversário Não te agride A Alemanha Olhou aquela porra E foi fazendo um gol Atrás do outro Em cima do Brasil Que é uma coisa Que nunca aconteceu E aí cara É muito simples Eu acho que qualquer Análise tática disso É uma idiotice Porque cara Você sabe que um time Na portuguesa Quando vai jogar com a Alemanha Não toma 4 gols Em 5 minutos Né Isso não acontece Se a seleção brasileira Que a maior seleção do mundo Tomou Evidentemente Que a Copa Não é um erro tático É um erro psicológico O time do Brasil Parou e ficou assistindo É óbvio Aquilo não é o normal Aquilo é É uma pane É evidente Então o que todos eles concordam É que tem O Brasil chegou naquele jogo Psicologicamente muito mal Tem um episódio Do Filipão Onde ele perde o grupo Com os jornalistas Não sei se você se lembra Mas no jogo anterior Brasil e Colômbia O Brasil ganha o jogo Mas começa a ficar muito evidente Desde o jogo contra o Chile Que o Brasil Que o Brasil está psicologicamente Muito agitado Os jogadores do Brasil Estão psicologicamente Muito alterados O Thiago Silva Tem a crise de choro E a gente Que fica Gente Pelo amor de Deus Deixa eu tirar o Guilherme Vou bloquear o Guilherme Aqui Porque não tem condição Guilherme Ele manda 36 vezes A mesma chance desse vídeo Está bloqueado do canal Quando você Quando eles percebem Quando eles percebem Que os jogadores Estão muito abalados Estão muito nervosos Com a obrigação De chegar na final O Filipão Comete um erro Entre aspas Ele chama 5 jornalistas Num canto Da Granja com Maria Chama 5 caras Num canto E ele escolhe Um de emissora tal Um de televisão Um de rádio Ele escolhe 5 caras específicos E fala assim Vem cá os 5 Que eu quero conversar com vocês O que o Filipão achou? Que chamando esses 5 caras Ele ganharia a imprensa Ele diria para os 5 caras Ó Porra Que pica Porra Está difícil com os meninos aqui Segura a onda A pressão está muito forte Porra Apoia a gente Está vendo aí A imprensa argentina Torcendo para a Argentina A Alemanha Torcendo para nós Vocês mais batem do que ajudam O que o Filipão Tentou fazer foi isso Explicar para os caras Está difícil Está puxado É uma Copa no Brasil Esses meninos Estão tomando porrada Para caralho Só que ele disse isso Para alguns traíras Ele não considerou Que ali havia alguns traíras E aí quando chega de noite Vão pessoas Tipo Pessoas de Jovem Fúrio Caralho E vão na televisão E soltam a público O que eles disseram Numa conversa em off O que acontece O que acontece Ah o Filipão Se arrependeu De ter convocado o Bernardo Aí Puta que pariu O Filipão disse Para o jornalista Ele não disse Mas a interpretação deles Foi que o Bernardo Era um jogador Que ele tinha se arrependido Ah se arrependeu Irmão Faltando um jogo Perde o Neymar Quem é o substituto Na posição Bernardo O que o Filipão faz Se eu não botar o cara Eu dou razão para os caras Então o Filipão O único jeito que ele tem De dizer para o time Que ele não foi traíra Era colocar o Bernardo Para jogar Então Toda essa merda Se dá a partir do momento Que o Filipão Reúne os jornalistas E começa a perder O O bastidor da seleção ali Dali para frente A preeleção do jogo Contra a Alemanha Que eu tive a oportunidade De assistir Já é um horror O Filipão já não tem controle Mais daquilo O Filipão já está falando Assim Os jogadores já estão Meio cagando Já está desconectado Uma coisa da outra Não estão junto mais Porque dali para frente Começa a rolar Uma situação interna Desagradável Durante o jogo Acontece essa pânica Que eu te falei Aí é totalmente psicológico Se o Neymar E o Thiago Silva Estão em campo O Brasil não tinha tomado De jeito nenhum O Brasil podia até Ter perdido o jogo Mas o Brasil Não tinha tomado de jeito nenhum Porque ou o Thiago Silva Ou o Neymar Seriam referências técnicas Que permitiriam Que os caras Sabiam onde eles iam dar a bola Mas repara Preste atenção Depois que o Brasil Toma o segundo gol O Brasil sai jogando Os jogadores não sabem Como é que eles armam Um ataque Eles não tem um lado Para ir Eles não tem alguém Eles não tem Eles saem tocando Olhando pra cara do outro Sem saber o que fazer O Fred olha e fala Não, não, vamos corrigir Vamos, vamos Eles não sabem fazer Eles estão desesperados Então As referências técnicas Servem pra isso Aí você tira o Neymar O Thiago Silva Fica numa situação complicada Num momento Completamente difícil Agora Não é uma derrota tática Não é nada disso A questão é totalmente De gestão de pessoas E da maneira Que foi Não, o Thiago Silva É uma referência É uma liderança Porque ele era o capitão Do time Agora a liderança O Thiago Silva Como foi o melhor zagueiro Do mundo por muitos anos Evidentemente que ele é Uma referência técnica Se você considerar Que um dos melhores zagueiros Do mundo Por diversos anos Não é uma referência técnica Imagina que no seu time Deve jogar o Pelé até hoje O Thiago Silva Ele não é uma referência psicológica Com certeza Mas técnica Ele é E líder Porque ele era o capitão do time Ele tinha esse direito Você acha que o Rogério Se dá bem no Flamengo Ganhando títulos Passa a frente do Renato Não, não É absolutamente precipitado Absolutamente precipitado Qualquer cargo Sugerido pro Rogério Senna Na seleção brasileira Hoje É idiotice O Rogério Senna Ele tem um trabalho Como técnico de Fortaleza Jamais um treinador Que dirigiu Fortaleza Pode ser colocado Na seleção brasileira Sem ter sido testado Num grande clube Se o Rogério Senna Começa a ganhar muitos títulos Dois anos Três anos Aí você fala Bom, o Rogério tá na frente Tá chegando ali no Tite No Cuca No Renato Que são caras que estão fazendo Se atropelar É a mesma coisa Se você tá numa empresa lá Fazendo um bom trabalho No teu cargo lá Cinco anos Chega o maluco Faz três semanas Num cargo inferior ao seu O cara bota ele em cima de você Não faz sentido O Dunga foi testado O Dunga foi testado em lugar nenhum Concordo O Dunga não deveria Só que o Dunga foi chamado Por uma situação emergencial De comando O Dunga nunca foi chamado Por ele ter sido o melhor técnico O Dunga foi chamado Porque eles queriam Impactar A presença da mídia Pelos direitos Que a imprensa tinha Em cima da seleção Então quando eles chamaram o Dunga Na verdade Vamos falar Já passou Acho que já dá pra falar As duas vezes Que a seleção brasileira Chamou o Dunga Nunca foi pelo Dunga Foi pra cobrir Esquema de corrupção Gente Pelo amor de Deus O que é que você pode fazer De mais inteligente Quando você tem Todos os holofotes Virados pro Pro esquema de corrupção Na CBF Denúncias Gente presa O caralho Como é que você tira O holofote disso Você bota Um técnico Da seleção brasileira Que vai gerar mais polêmica Do que esse assunto Então toda vez que o Dunga Foi convocado pro país Você bota o Dunga E o Dunga Vai arrumar um esquema do caralho O Dunga vai brigar Com a imprensa Ninguém da imprensa Vai ficar cobrindo Em Catecheira Deu Nero Porra foda Você vai ficar lá só do Dunga E nunca deu outra Cara se tem alguém Se tem uma coisa Que é muito facilmente Manipulada no Brasil É a imprensa Você vê isso Muito facilmente Através de clubes Dirigentes inteligentes E até empresas e políticos O que os políticos fazem? A mesma coisa Que alguns clubes fazem O cara tá vendo lá Que tá tendo uma O Dória Eu tô vendo Que vai vir um esquema De corrupção do caralho Em cima de mim Aqui essa semana Vão falar de mim pra caralho Eu vou lá E boto fogo na Cracolândia Por exemplo Irmão Vão falar da Cracolândia A semana inteira Irmão Vão falar do negócio Vai virar rodapé Então Isso é a manipulação Da manchete Isso é mais antigo Do que não sei o que Então a CBF Toda vez que deu muita merda Em relação à corrupção Pode reparar Que ela arrumou Uma outra polêmica É Pelo céu Vou denunciar o canal Pra você Não Não tô precisando De ninguém De nada Você tá falando Que foram Nos momentos Em que houve As Conúncias Mais polêmicas De corrupção A CBF Tem corrupção Cara Eu espero que não tenha Mas é possível Quem é melhor Rogério Senna Ou Fernando Diniz Não Fernando Diniz Muito à frente Do Rogério Senna Mas muito à frente Do Rogério Senna Tem uma história Já Curta Mas tem uma história O Rogério Senna Não tem história Ainda como treinador A história do Rogério É desse tamanho Isso é precipitação O Rogério Senna Ainda não é um Porra Caralho Tá vendo um vídeo Do Mauro César Dizendo que se orgulhava Do seguinte Um Avisou O quão ruim Era o time do Brasil Geral criticou 3, 7x1 Todo mundo passou Da razão pra ele Eu acho que nos 3 casos Ele tá errado O time do Brasil Não era ruim Geral criticar Nunca significou nada Porque ele é criticado O dia inteiro E diz calhar pra isso Que não é verdade E depois do 7x1 Todo mundo deu razão pra ele Porque todo mundo É um bando de mania Vai com as outras Que só sabe olhar Pro resultado do jogo E não sabe analisar futebol Se na cabeça Do Mauro César Ou de qualquer outro comentarista O Brasil perdeu Pra Alemanha de 7x1 Porque o time é ruim Eu considero isso Uma incapacidade intelectual Gigantesca De analisar futebol Seguramente de uma pessoa Que frequenta muito pouco estádio Muito pouco treinamento Conhece muito pouco jogador Fala muito pouco nos bastidores Ouve muito pouco Fica analisando muito Do estúdio e tal E não tem conhecimento Do que tá em torno Porque Tem que ser muito limitado No seu conhecimento De futebolístico Pra acreditar Que a Alemanha Tinha time Pra ganhar de 1x0 Da Argélia Na prorrogação E bater a seleção brasileira Por 7x1 No Mineirão Você tem que ser meio Mas Sabendo da comemoração Que houve dentro da sala Da ESPN Após o Brasil Tomar o sétimo gol Nada me surpreende Absolutamente nada me surpreende Me surpreende vocês seguirem Darem moral Darem créditos Não considerarem Esse tipo de coisa Uma trairagem Para aquilo que a gente ama Que é o futebol brasileiro E tal Isso me surpreende Quando eu era moleque Se alguém falasse pra mim Enquanto eu chorava A derrota do Brasil De 86 Que haviam jornalistas Vibrando E gritando Comemorando a derrota Do Brasil Seguramente eu jamais Sequer Prestaria atenção naquilo Mas A geração de hoje Tem jeito tóxico pra Argentina A defesa era excelente Mas do meio pra frente O time era horroroso Não é horroroso Nós perdemos Com um time Que não tinha nenhum craque Quem é o craque da Alemanha Fala pra mim A Alemanha não tinha craque nenhum Era uma seleção coletiva Não tinha craque nenhum O Hulk Eu acho um jogador limitado Acho que não é um jogador De seleção brasileira Realmente ali a gente não Só que assim A gente tinha o Neymar Que é um fora de série A defesa do Brasil Era muito boa O Brasil tinha alguns jogadores ali Que não eram do nível Das nossas seleções anteriores O ponto é Naquela seleção Naquela Copa Alguém tinha um puta time? Não A gente tava jogando aquela Copa A gente não tava jogando a Copa de 86 Com aquele time A gente não tava jogando 82 Com aquele time A gente tava jogando 2014 Então pra 2014 O nosso time não era ruim O nosso time era ok Ele não era o grande time Ele era ok Só isso Agora Time ruim O Brasil tomou 7 Porque é ruim Ah desculpa irmão Portuguesa não toma 7 O Fred tava Não E o Fred Cara mas é que tá Olha como Naquele momento O Oscar não dá hoje Naquele momento O Oscar era grande Caralho O Oscar vai ser o novo Camisa 10 Seleção brasileira Por 10 anos Hoje o Oscar é uma piada Ele não era O Fred tinha acabado De ganhar uma Copa das Confederações Aliás esse exato time Tinha ganhado uma Copa das Confederações Em cima da Espanha Dentro do Maracanã Arrebentando o time da Espanha E aí Só que o que acontece É que durante um ano Alguns dos jogadores Que brilharam na final Da 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 Copa das Confederações Entraram numa má fase E o Filipão não mexeu Aí é foda Porque o Filipão Tinha que ter percebido Fala só Pera aí O Paulinho Daquele Não é O Fernandinho Não é o mesmo Fernandinho De um ano atrás O Fred Talvez não seja o mesmo Fred De um ano atrás Ele manteve aquele grupo Porque ele sempre confiou muito nisso Sempre deu muito certo E Na hora Não funcionou Em relação ao Fred Especificamente Eu tenho uma crítica Muito louca Que é o seguinte Cara Eu quero que vocês se lembrem Rapidamente Tem aqui 2 mil pessoas online Eu quero que vocês se lembrem Rapidamente Da seguinte imagem O Fred Perdendo gols Na Copa de 2014 Por favor Eu vou dar 10 segundos Pra vocês lembrarem Na cabeça de vocês Dessa imagem Seleção não criava Seleção brasileira Não criou nada O Fred É centroavante Seleção não criava nada Todas as bolas do Brasil No Neymar Neymar se vira Neymar se vira Era isso Seleção brasileira Não tinha volume de jogo Que criava Para o centroavante Para o centroavante Fazer gol Então assim A ideia de que o Fred Jogou uma copa de merda Desculpa O Fred É centroavante O Fred Nunca veio buscar bola E criou oportunidade de gol O Fred Estava lá Para receber as bolas E fazer gol O Fred Não tem gols perdidos Na copa quase Porque ele não recebe bola E aí É muita Aí é o que eu acho Dos meus colegas comentaristas É ignorância e covardia Você querer Chegar para um centroavante Que por característica Já tem uma certa idade Contusões e joga Razoavelmente parado A bola não chega no cara E você diz que esse cara Fez uma copa de merda Caralho Desculpa Vocês não conheciam o Fred Ficou todo mundo surpreso Ah nossa O Fred não voltou Para driblar 5 O Fred nunca driblou 5 O Fred sempre foi Um jogador de área A seleção brasileira Foi montada com aquele esquema O Fred contra a Espanha No grande jogo Que ele fez Ele recebeu As balas dentro da área Escutou as balas dentro da área E fez gol no Brasil O Fred sempre fez isso E aí de repente Naquela copa do mundo A imprensa quer achar um vilão Inventa no Fred O jogador que tem que voltar E armar jogo O Fred nunca foi esse cara A seleção brasileira Não funcionou Meio de campo da seleção brasileira Não criava O Neymar não conseguia Fazer tudo sozinho Todas as bolas E o Neymar Sim cara É fácil botar no cu do Fred Entendeu É muito fácil Tá caindo a conexão Aqui é isso Entendeu Entendeu Voltou Melhoras atividades Do Brasil hoje Em atividades No Brasil hoje Que difícil Que difícil Em atividade Talvez o Jeromel O Jeromel é melhor Ele não está Não é o melhor No momento Porque ele já está Mas em atividade Ainda Acho que o Jeromel Ainda é Foda Rodrigo Caio Vocês vão com o tempo Descobrir algumas coisas Do Rodrigo Caio Que a torcida de São Paulo Levou algum tempo Para descobrir Os flamenguistas Estão descobrindo Precocemente Os flamenguistas Estão demorando muito Para descobrir coisas Que nós São Paulinos Descobrimos há 30 anos Vocês vão descobrir Vocês vão descobrir Que a arrogância Termina em queda Vocês vão descobrir Que Libertadores Não se ganha Contratando um monte De jogador Apenas E obrigando o time A ganhar Vocês vão descobrir Que não existe Supremacia no Brasil De você ganhar Porra todo o tempo inteiro Vocês vão descobrir Que não há soberania Vocês vão descobrir Que alguns jogadores Jogam muito bem Num time coletivamente Brilhante E quando esses jogadores Saem Esses jogadores Não brilham individualmente E esse exemplo É muito simples Por exemplo No São Paulo Quando jogamos No time de São Paulo De 2005 Era um time campeão No mundo Nós viemos a Libertadores No Mundial E aí você pega O time de São Paulo E separa esses jogadores Olha que loucura Onde é que o Júnior Jogou bola Depois do São Paulo Em 2005 Mais lugar nenhum Ele estava no final da carreira Onde é que o Cicinho Joga bola Depois de 2005 Nugar nenhum Onde é que o Fabão Jogou bola Depois de 2005 Lugar nenhum O Lugano Foi ido lá na Turquia Onde é que o Renan Jogou depois de 2005 Lugar nenhum Onde é que o Mineiro Jogou depois de 2005 Foi pra série C Do campeonato alemão Onde é que o Josué Foi Não, o Josué Acho que chegou a ser Capitão no Wolfsburg Alguma coisa assim Grafite Foi pra Alemanha também Teve uma volta Depois Alguns anos depois Teve um bom momento Mas nunca O Luizão Parou de jogar Amoroso Não deu certo Corinthians O Danilo Anos depois No Corinthians Conseguiu jogar muito bem Uma Libertadores Em um campeonato brasileiro E um aqui Outro ali O resto do time Do São Paulo Individualmente Não conseguiu funcionar Por quê? Porque eles estavam No meio De uma De uma orquestra Seguramente Nesse time do Flamengo De 2019 Tem alguns músicos Dessa orquestra Que sozinho Não seguram a piroca Só que a gente Só vai descobrir Quando sair Então assim Acho o Rodrigo Caio Muito bom jogador Mas seguramente O Rodrigo Caio Ele é muito mais avaliado Isso eu ouço De tudo quanto é treinador Ele é muito mais avaliado Pela figura Do Rodrigo Caio Porque ele é educado Porque ele lê o jogo Porque ele é inteligente Ele entende O que o treinador quer Por tudo isso Do que por necessariamente A questão técnica Do Rodrigo Caio Que é boa Mas não é fora de série Não é fora de série Só que ele tem Todo esse plus Em volta dele O Rodrigo Caio É um cara que vê o jogo É um cara que se adapta É um cara fácil De você ter no grupo É importante você ter um cara Que nem o Rodrigo Caio Ele é muito bom zagueiro Mas ele não é nem fudendo Um zagueiro como o Jeromel Já foi Ele não é nem fudendo Tecnicamente o zagueiro Que o Dedé Era até outro dia Quando estava jogando Que são zagueiros Que tem Neles a qualidade Por exemplo A qualidade psicológica Do Rodrigo Caio É o extremo oposto Da qualidade psicológica Do Thiago Silva Thiago Silva Tecnicamente é do caralho Muito melhor Do que o Rodrigo Caio Só que o Rodrigo Caio É equilibrado emocionalmente O Thiago Silva não é Entendeu? O Dedé É um cara que Tecnicamente Pela condição física dele Ele aprendeu a ser zagueiro Brilhantemente Pela parte física O Dedé sabe usar o físico dele Para ser um zagueiraço Só que ele se machuca Para caralho Ele não consegue ter sequência O Jeromel É um zagueiro que nunca Usou a força física Para caralho É um jogador que lê a bola E chega antes Ele lembra muito o Gamarra Ele faz muito pouca falta Ele entra antes do cara Para tomar a bola Ele se antecipa a jogada Então são características O Rodrigo Caio Ele é bom jogador Mas o Rodrigo Caio Ele tem uma parada Com a postura e entendimento Dele do jogo Muito importante Para que os treinadores Adorem ele Eu gostava mais do Rodrigo Caio Como volante Do que como zagueiro É Pedro, atacante Título a cara Normalmente Quando a gente escolhe Um jogador Para a seleção Daqui Dois, quatro, seis anos A gente erra Nesse momento A gente diria que sim Mas Sabe como é Que é futebol brasileiro Daqui dois anos Aparece um moleque No ataque Puta que pariu Virou um novo Pelé Vai jogar a Copa do Mundo E o Pedro Nem convocado é Porque foi para o Bale Da Itália É foda É foda a gente fazer Essa diversão Porque o Brasil É muito louco Gabriel Jesus Em 2018 Foi muito pior Que o Fred Em 2014 É É É um jogador Que recebia a bola Entendeu Só que ninguém Pode bater Sabe por que ninguém Não pode bater Porque foi a imprensa Que botou a época Que jogava em São Paulo Agora Se levar um jogador Do Fluminense Para a Copa do Mundo Na cabeça da imprensinha De São Paulo Limitadíssima Bairrista Não enxerga um palmo Na frente da Dutra Que meu Deus Um jogador do Fluminense Sabe por que Se não jogar no Corinthians No Palmeiras Não pode ir para a seleção brasileira Na cabeça retrógrada Desses caras É isso Entendeu Tanto que Outro dia Eu te falei isso No dia que o Corinthians Contratou o Luan Eu recebi mensagem De colegas jornalistas De São Paulo Me perguntando Como joga o Luan Eu falei Você não sabe como joga O melhor jogador Das Américas De 2017 É isso É É isso Não olha um palmo do lado Foda Você acha dos torcedores Que usam tragédia Do Ninho Durbu Como argumento futebolístico Para atacar a torcida do Flamengo Eu acho a mesma coisa Que eu acho Da questão do racismo Cara Você conhece alguma torcida Que não usaria Não né Se fosse o Flamengo Usaria Não usaria Faria igualzinho Ou pior Não faria Então Então não mete essa Vamos combinar Que na hora de ser escroto Torcedor de futebol Todo mundo é escroto Todos eles Então não tem nenhuma torcida Que não faria as piadas Que fazem com o Flamengo Inclusive do Flamengo Faria também Se fosse com os outros Só que como nesse caso O Flamengo é vítima Evidentemente Que o torcedor do Flamengo Vai fazer cara de espanto Falar Nossa que absurdo Ah tá Se fosse com outro Eu não fazia Você não ia sacanhar a morte De fulano Tá bom Justo quem né Jesus ganhou a Josué ganhou a Libertadores no Galo Um dos mais É verdade No final Depois ele voltou O Josué foi um dos poucos Que deu certo Ali fora do São Paulo Foi um dos poucos Que deu certo Porque o restante Pariu Você tira da orquestra Foda Já ouvi de algum jogador Sobre a festa da torcida Fora do estádio Hoje do jogo Ou de ouvir 50 mil Gritando em seu nome Ah ouço sempre Ouço sempre 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 Jogador sempre fala disso Sempre fala disso Muda muito o jogo Cara A torcida A torcida Fazer O ambiente do jogo Muda muito Muda muito Agora O que eu também Ouço muito de jogador É que esse Esse negócio De botar o DJ Com a torcida Cantando de fundo É a coisa mais ridícula Do mundo Eles sabem Que aquilo é uma caixa de som E não faz o menor sentido Pode tirar Que não deu menor Não gera nada Nada Não aguento mais Falar de eleição do Vasco Desculpa aí Não vou nem clicar Na pergunta Eu vi aqui Mas não aguento mais Sério Vamos lá Você realmente acha Que houve comemoração No sétimo gol Ou que é Ou que é uma história Não sei do que você está falando Ah da história da ESPN Não Então Tem testemunhas Que dizem que Quando a Alemanha Fez o sétimo gol No Brasil Teve gente da ESPN Que rolou no chão Para comemorar A vitória E a gente sabe quem é Comemorou de gritar Efusivamente Nós sabemos quem é Todo mundo sabe quem é Basta você ver Quem estava torcendo para cá E quem estava torcendo para lá Quem queria muito Ter razão Quem que acha mais bonito Ter razão do que Que vai ganhar uma copa Vocês ouvem futebol Da boca que vocês quiserem Mas eu Eu me nego Cris em São Januário Ribamar deixa o clube Não Não me fala um negócio desse Eu não falo um negócio desse não Eu não estou preparado Psicologicamente Após não participar Do treino Ribamar chega a cor E deixa o Vasco Na Sério Eu não sei nem Eu vou encerrar live O Fred também Pagou o pato pelo ranço Antes do Fluminense Que estava na época Após o episódio Claro Para caralho Para caralho Para caralho Para caralho Rica Você ainda tem contato Com o Capitão Senna Agora que ele está no Rio Cara Eu não tenho muito contato Direto com ele Mas eu estava com o Renan Aqui no Boteco Essa semana O Renan passou o final de semana Aqui comigo E a gente Aí ele mandou uma ótima WhatsApp com o Rogério Ele falou Pô capitão Eu estou aqui com o Rica Ele falou Puta cara Acabei de chegar aqui Tenho um aniversário Da minha filha Senão eu ia encontrar com vocês Manda um abraço E é isso Mas eu não falei com ele diretamente Mas eu tenho um bom relacionamento Com o Rogério Se eu encontrar o Rogério Seguramente eu vou dar um abraço A gente conviveu aí Quase 10 anos No São Paulo Meu ídolo Além de ser Cara gente boa comigo A gente sempre se relacionou muito bem Ele é o Rogério Eu sou São Paulino Cara Caralho Você daria um beijo no Mauro Por 2 milhões de dólares Ih Daria por 100 mil reais É isso Você não acha que pode chegar ao ponto Dos times de maior torcida do Brasil Flamengo e Corinthians Vão ficar tão ricos Não, não acho não Não acho porque Como você já tem O passado Que reflete isso Em outros clubes da Europa Em outros países da Europa Os clubes brasileiros Quando enxergarem isso acontecendo Eles vão intervir Ao contrário do que na Europa Ninguém viu acontecer Foram deixando Deixando E aí caralho Virou uma No Brasil não Quando estiver chegando A hora disso acontecer Ou um pouco antes Você vai ver que Grêmio Cruzeiro São Paulo Não vai ligar pro outro E falar Opa, opa, opa Parou Eles vão parar Porque eles já viram acontecer Então não vai repetir Aí você é burro Se você deixar repetir Você é burro Então eu espero que os clubes Não sejam burros dessa porra Não tenho briga com o Mauro César Não, cara O Mauro César Cara Eu não gosto do Mauro César Ele não gosta de mim Porque o Mauro César Evidentemente Ele é um cara azedo Ele é um cara Serião, chatão Eu sou totalmente o contrário Eu sou totalmente forfarrão Então a gente não se A gente não se mistura Eu não conheço o Mauro César Pessoalmente Que eu me lembro E um dia Na Copa Não, na Copa não Antes de encerrar a live Então a última coisa Que eu vou contar É a minha história Com o Mauro César Vou contar a história Verdadeira Não manda pergunta paga Senão eu tenho que Põe essa porra Vou contar e encerrar a live Tá? Então eu vou encerrar Pra vocês depois encerrar Minha história com o Mauro César Era simples Eu não sei quem era o Mauro César Eu não assisto da Spine Nunca assisti Eu odeio aquele jeitinho Da Spine Chato pra caralho De fazer futebol Fã de esporte Eu nunca vi E um dia no Twitter O Thiago Leifert Apresentava o Globo Esporte Eu era jornalista Da Globo.com Eu escrevia meu blog Meu blog ficava Dentro da Globo.com E eu e o Thiago A gente interagia direto Porque meu blog Era naquele momento Mais acessado Do Globo Esporte.com E o Thiago Leifert Tava voando na televisão E a gente é amigo E o Thiago E aí teve um negócio Que eles fizeram Uma campanha Algumas pessoas Fizeram uma campanha Fora Ricardo Teixeira Né? Lembra disso? E alguns jornalistas Entraram na campanha Fora Ricardo Teixeira O Thiago Leifert Entrou no Twitter E falou assim Eu não vou participar De uma campanha Porque eu acho Que a função do jornalista Não é fazer campanha É noticiar as paradas E eu concordei com o Thiago Eu falei Eu também acho Que o jornalista Não tem que fazer Necessariamente essa campanha Porque na época Era uma acusação Não era exatamente Uma parada definitiva Eu acho que a gente Tinha mais aqui Cuidar de denunciar De mostrar o que está acontecendo Do que fazer campanha Para isso ou para aquele E aí cara Uma hora de ter lido isso E começou a dizer No Twitter Não porque O bonequinho da Globo Os bonequinhos da Globo Não podem Não sei o que Se referindo claramente A conversa que Publicamente Eu e o Thiago Estávamos tendo Eu peguei um ranço Desse cara Só que o Thiago É muito educado O que o Thiago fez? Ele falou Deixa eu falar Eu não Eu falei Vai tomar no teu cu Alguma coisa desse tipo E foda-se Não sabia quem era E larguei essa porra para lá E aí os anos foram passando E tal Algumas pessoas ficavam Tentando criar uma rixinha Quando ele postava Alguma coisa Mandava para mim E um monte de gente fala Cara vocês pensam muito parecido Mas vocês são pessoas Muito diferentes Eu não sei Porque eu realmente não conheço E aí começou aquela parada Do seguinte O Mauro começou a se posicionar Muito à esquerda Politicamente Lá com aqueles Caras da SPN Aqueles petistas da SPN E eu evidentemente odeio o PT Odeio essa putaria toda E ficava do outro lado E aí também as pessoas Estavam fomentando isso Mas eu nunca briguei Eu e o Mauro Nunca discutimos Eu nunca falei com o Mauro Nunca falei com ele Nunca aconteceu essa discussão Só que o Mauro César Fazia uma coisa Que eu acho muito escroto Que é o seguinte Ele vai na televisão E centenas de pessoas Iam no Twitter E falavam Rico O Mauro está mandando Uma indireta para você Porque todo mundo Estava vendo o cara para mim Ah porque o blogueiro Não sei o que Ah tem gente aí Que vai dizer Claramente era para mim E quando eu falava dele Quando eu respondia para ele Eu citava o nome dele E aí eu Às vezes alguém Vinha no meu Instagram E me perguntava O que você acha do Mauro César Eu falava Acho um cuzão Fica me falando lá de mim Não cito meu nome Caraca Aí um dia Me chamaram De uma delegacia em São Paulo Cheguei e falei Como é que é Não delegacia não é possível Não Não cara Está errado isso aí Não Vem numa delegacia Que uma delegacia Está maluca Eu nunca fiz nada para ninguém Como vou na delegacia Não porque tem um negócio de crime E cara Fiquei até assustado Porque o negócio era assim A sala que eu tinha que dar O depoimento Era do lado Era no mesmo andar Do lado da sala De crime de pedofilia Eu fui andando naquele corredor Olhava para aquilo Eu falava Caralho O que você está me levando Numa sala de pedofilia Fiquei com o cu na mão Falei O que está acontecendo Aí o policial Entrou para a salinha Do lado de crimes de internet Eu falei Caralho meu irmão Que porra é essa O que está acontecendo Ele falou Cara É uma Eu tenho que falar Com o delegado Que vai falar contigo Eu cheguei lá O delegado Olhou para a minha cara Falei Irmão Tudo bem Tudo bem Falei Prazer Não sei o que Ele falou Gostava do meu trabalho Falei Cara O Mauro César Da SPN Trouxe uma lista aqui Com pessoas Que falam mal dele Na internet Cara Sem sacanagem Era uma pasta desse tamanho De prints Todas as pessoas Que falam mal dele Ele tirou o print Eu falei Deixa eu ver Aí ele começou a mostrar Tinha uma folha Tinha uma coisa Por exemplo Eu dizendo assim O Mauro é chato Pra caralho Estava no processo Eu falei Gente Sério Aí eu coloquei Um estádio vazio E coloquei Amigos do Leão E Amigos do Mauro César Jogo de final de ano Estava no processo Caralho Eu quero estar ofendido Com isso Aí eu perguntei Para o delegado Eu falei Cara Primeiro Juro para vocês Eu falei para o delegado O seguinte Primeiro desculpa Por estar arrumando Trabalho para vocês Em relação a isso Que você é ridículo Né O que eu faço Ele falou assim Cara Eu recomendo Que você Porque assim Cara Isso vai vir Uma encheção do saco Não vai acabar nunca O que ele quer Exatamente Calar a boca De todo mundo Ele transformar Numa ameaça Ele quer que todo mundo Veja o exemplo De que ele fez Para que ninguém Fale mais dele Então cara Bota aí no processo Bota aí no negócio Que você Não teve intenção De ofender Que não vai mais falar O nome dele E está tudo certo Top Eu falei top Bota aí Não toco mais o nome do cara Está tudo certo Peguei lá Um negocinho Preenchi lá Com um Assinei Está tudo certo Não tive intenção De ofender Não falo mais o nome dele Está tudo certo Foda-se Morreu o assunto E nunca mais falei dele Falei Bom Foda-se O cara não sabe brincar Não vou brincar E não sei quem é Caguei Um belo dia Eu estou na minha casa Eu cheguei de São Paulo A minha mãe tinha tido Um infarte Ou tinha Deixa eu tirar Vamos ver se voltou Minha mãe tinha tido Um infarte Ou um voltado Do infarto Eu não me lembro exatamente Eu sei que minha mãe Tive um problema de saúde lá Eu fui para São Paulo Fiquei alguns dias e tal Cheguei em casa Uma quinta-feira à noite E aí eram 11h30 da noite Não, 11h30 Desculpa Era 10h30 da noite Toco o meu telefone O porteiro fala assim É rica É Tem um Tem um negócio de juiz Aqui Negócio Sei lá Ação de justiça Sabe o que o cara falou É oficial de justiça aqui Falei Caralho é filho Fudeu Fudeu Vou descobrir Que eu sou pai hoje Vou ligar para minha mãe Infartada Falei Mãe você é vó Falei Como assim O oficial de justiça Caralho Pensando Que porra é essa Eu não tenho nem filho Pô sobe aí Caralho Subiu uma gata de olho verde Uma morena de olho verde Falei Cara Isso aqui é sacanagem Dos meus amigos A mulher subiu Eu sou oficial de justiça Falei Tá tudo bem Ela falou assim Você é o Ricardo Então aqui tem um negócio Para você Você tem que estar em São Paulo Na segunda ou terça-feira de manhã Eu falei Não amor Eu não posso Eu acabei de voltar hoje aqui Eu estou todo Porra O que aconteceu Eu não tenho nem advogado Mas o que houve Ela falou assim Eu não sei o que é o processo Só está escrito aqui Que é de Mauro César Pereira Eu falei Caralho meu amor Isso aqui não está resolvido Ela falou Eu não sei Você tem que pedir para o seu advogado Entrar lá no sistema e ver Eu falei Caralho Aí fui dormindo No dia seguinte Acordei de manhã Liguei para o Mário Bittencourt Que era meu amigo Meu advogado Eu falei Mário Tem um processo aqui Entra nessa porra Vê o que é Aí o Mário entrou Eu falei Cara É um processo do Mauro Porque você disse Que ele era um cuzão Em alguma das respostas Que você deu E ele está pedindo aí 15 mil reais Para Porque você disse isso dele Eu falei Caralho Aí o Mário falou Cara É o seguinte Das duas uma Ou você vai ter o trabalho De mostrar Achar os tapes As indiretas E provar que ele faz isso Com você De outra maneira Ou irmão Tu vai para São Paulo Porque ele fez o processo Em São Paulo Vai levar o teu advogado Vai pagar Se adiar o processo Para o dia seguinte Tu vai ficar capaz De você gastar 3, 4 mil reais E o juiz mandar você Se desculpar com o cara Eu falei Ô Mário Eu estou com a minha mãe Lá no hospital Caralho Meu irmão Resolve aí para mim Dá o teu jeito Faz o que quiser E larguei na mão do Mário Falei Mário Faz aí O que você tiver que fazer Faz o que você achar melhor O Mário ligou com o Mauro E aí depois ele me ligou E falou Reiki é o seguinte Olha só Combinei aqui com o advogado do Mauro Do Mauro você Faz um vídeo pedindo desculpa Dizendo que você Não vai mais Não pode ofender as pessoas Na rede social E está tudo resolvido E fica tranquilo E resolve o teu negócio Com a tua mãe Porque se você for para São Paulo A única coisa que você vai fazer É perder dinheiro E o juiz vai mandar você Se retratar de qualquer maneira A não ser que você consiga fazer As provas contra ele Eu falei Cara Não tenho cabeça Não tenho condição De ficar arrumando prova Contra o Mauro César Na semana em que eu perdi Em São Paulo Com a minha mãe fodida E acabei de chegar no Rio Minha vida está um caos Não dá E aí foi isso Aí eu peguei No mesmo dia Pô Estava indo dormir O caralho Peguei Fiz o videozinho Botei Foda-se O assunto morreu A única coisa chata Que aconteceu depois disso Nunca mais toquei Nunca mais falei nada dele Porque não vou falar Porque ele não sabe brincar E vice-versa Nunca encontrei Nunca falei com ele Não é nada A parte engraçada É que depois disso Aí entra o malcaratismo jornalístico Uma jornalista da ESPN Que hoje está na Globo Chamada Gabriela Moreira Que eu também não tive o prazer De conhecer e nem pretendo É uma pessoa É uma dessas esquerdopatas Malucas Feminazes Que acham que o mundo Tem que ser do jeito dela Não me conhece e me julga É uma pessoa péssima E o que ela fez? Ela deu uma notícia mentirosa Ela deu uma notícia errada Ela foi lá na ESPN E colocou que Eu havia perdido na justiça Uma ação para o Mauro César Aí o Mário Bittencourt Ligou para ela e falou Gabriela Que é o Mário Deixa eu te falar uma coisa Não houve julgamento Os dois entraram Num acordo antes Então não houve julgamento Se a sua notícia está errada Ela nunca alterou a notícia Até hoje Aí ela foi lá no finalzinho E colocou Não, ok Mas nunca tirou a manchete Se você entrar na manchete Você lê a mesma merda Que você lê daquela vez Até hoje Hoje ela saiu da ESPN Não é mais ela que faz Mas então Ela não tirou porque ela não quis Porque ela foi informada Pela advogada Mas como para ela Estava bom me agredir Estava do caralho Para ela bater em alguém Que ela não gosta Ela usou o jornalismo Para me agredir E deixar uma manchete Que não era verdadeira e tal Aí ele conta esse tipo de gente Que eu luto Mas é o que eu vou fazer Mas a história do Mauro César É essa, cara Não tem pós Não tem extras Não tem Nunca nos encontramos Nunca nos xingamos Nunca falei com ele Nada, nada Tem gente que acha Que a gente brigou Caralho Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Porque é a única vez Na vida Que alguém me processou Porque eu nunca falei Nada de errado em ninguém Então eu sempre fui Muito certinho Com o que eu falo Mas como ele me dava As indiretas Eu me sentia no direito De revidar Mas ele não quis dizer Que ele estava falando de mim E com o Com o Com o Rizek Não teve nem processo Porque Porque o Rizek Foi mais esperto Do que o O Mauro foi mais esperto Do que o Rizek O Mauro Fingiu que não estava Falando comigo Que só ele estava levando Ele fingiu que ele não estava Me dando indireta nenhuma Que ele não ligava O Rizek não O Rizek O Rizek falou Botou meu nome Me chamou de burro Então quando eu xinguei de volta O Rizek não tinha o que fazer Agora O Mauro esperou Toda a estratégia dele Foi fazer isso aí Eu acho que ele foi mal Eu acho que ele foi mal pra caralho Eu se tivesse Se eu fosse o Mauro César Eu tinha simplesmente Passado a mão no telefone Falar assim Ô viado Tá me xingando por quê? Qual é a tua treta comigo? A minha mesma que é a sua Por que você está me xingando? Por que você está mandando indireto Pra mim na porra do negócio? Bom, tá resolvido Agora Preferiu fazer desse jeito aí Cada um faz do jeito que quer Eu acho mimimi Mas é isso Tamo junto Vai me processar por quê? Porque eu estou contando Uma história como ela aconteceu Caralho Não estou fazendo nenhuma ofensa aí Estou contando pra vocês O que aconteceu Só isso É um caso verdadeiro Encerrado E que foi isso Não estou contando Nenhuma mentira Exatamente do jeito que aconteceu Então cara Eu encontrei com o Celso No Dom L Aqui outro dia Eu me dou muito bem com o Celso Também Sempre fui muito amigo do Mário E do Celso E aí o Celso até Brincou comigo Falou Pô, e aí E tal Não sei o que Eu falei Pô, Celso Eu não vou te entrevistar agora Porque vai parecer Que é pessoal O meu com o Mário Entendeu? Assim como quando surgiu A acusação lá no Fluminense De corrupção Eu também não entrei E eu não entrei Nas dois fatos Pelo mesmo motivo Porque se eu entrasse As pessoas iam dizer Que eu estava entrando Quando eu programo A pessoa com o Mário Eu falei Pô, eu não vou ser cuzão Eu não vou fazer isso As pessoas vão dizer Que eu estou treinando Uma coisa ou outra Eu não vou fazer isso Porque eu não sou cuzão Deixei de fora Os dois assuntos Eu deixei de fora Os dois assuntos E também não vou Entrevistar o Mário agora Quando ou amanhã Ou depois tiver Alguma coisa realmente Relevante Algum problema com o Mário Algum problema Administrativo do Fluminense Talvez eu entreviste Mas nesse momento Onde ele vai Meramente Usar a entrevista Para falar o que ele acha Do Mário E o Mário vai replicar Em outra mídia Por que eu vou fazer isso? Eu não tenho treta Com a Ana Thaís, cara Só não gosto dela Como comentarista E sei Que ela fala Barbaridades A meu respeito Pelas costas Mas não me conhece Fala sem saber Evidentemente Eu só acho Ela uma comentarista ruim Só isso É um direito meu Mas eu não tenho treta Com ela Nunca falei Com ela Nunca apertei a mão dela Nunca encontrei Não tenho treta nenhuma Ela me odeia Caralho Fala pra Deus E o mundo Que eu É tão burra Que ela fala Pros meus amigos Caralho Eu tenho uns 30 amigos Em comum com ela Ela fala pros meus amigos As coisas que ela fala Ela acha que eu não vou saber O pessoal já foi mais malandro O pessoal do passado Era mais espertinho Essa Gabriela é Então eu nem sei Porque eu não acompanho Mas comigo ela foi muito Cozona Porra Pelo amor de Deus O que custava ela ter Seguido a orientação De um advogado Falando Olha Você errou Troca Ela não trocou Só porque a porrada Vinha em mim Isso é o jornalismo Repete Pra ver se virou Caralhoca mesmo A porca da porta Tá torta Não Virei caralhoca Eu não falo com X E nem falo torta Nem porta Eu falo porta Também não chega a falar porta Mas falo porta ainda Se a Alemanha Forex do Brasil Será a maior seleção da história Não Não Esquece Mas nunca revelou Pro mundo O que a gente revelou Esquece É porque vocês gostam De eu contando treta Entendeu Vocês gostam dessa porra aí Vocês gostam Quando eu conto Essas merdas Vocês estão cagando Pra porra O que vocês querem É essa merda aí Eu já percebi Já percebi É a mesma jornalista Do drone do Grêmio No dia da final É a mesma jornalista Inclusive logo depois Foi pego Que os jornalistas Da SPN Também subiram Num negócio Pra ver um treino Da seleção brasileira De espionagem Que acabou Com a morada da SPN Você acha que o Santos Tem? Tem Claro que tem Tá maluco Tá maluco É cara Eu tô fazendo live Sabe por quê Porque não vai ter Amanhã Nem no Natal Eu devo voltar A fazer só no sábado No domingo que vem Então tipo Eu tô fazendo hoje Meio que sem limite Deixando vocês perguntarem Na vontade Por isso Entendeu? Porque amanhã Eu vou estar lá no interior Não sei como é que vai estar A internet Se vai ser capaz O suficiente de subir vídeo Muito menos fazer live Eu acho que não Então meio que tipo É isso Aí eu vou fazer no final de semana Semana que vem faço mais uma No jogo de São Paulo e Grêmio Que aí eu vou estar no Rio Aí eu vou estar em casa Funciona E aí ano novo Tudo volta no ano Mas nesses próximos dias Eu vou estar em São Paulo No interior Então eu não sei como é que vai ser A parada Entendeu? Eu tô fazendo hoje Pra vocês não falarem Que não tem live Eu não acho nada Cara Não acho nada Não acho nada Veio em Belém Do Pará Nunca fui pra Belém Cara Nunca fui Se eu falar que eu sou louco Pra ir também é mentira Mas Vai ter vontade de conhecer Melhor comentarista hoje É o Pedrinho Pedrinho Fácil Fácil Já respondi que sim Claro que sim Claro que sim Eu vi Cara Eu vi Eu vou te falar Cara Eu não acho tão loucura Assim não Porque assim O jogador com 17 anos Pô Se o jogador com 17 anos Não pode ser Estemperado A idade dele fazer merda é essa Ser estemperado Fazer merda Essa é a idade dele Fazer merda Tem 17 anos Perdeu a cabeça Querem massacrar o moleque Tira o moleque do futebol Vem cá Marinha Moleque tem 17 anos Pelo amor de Deus Porra Ensina o moleque que tá errado Dá uma poliçãozinha lá Deixe que segue a vida Vocês são muito intolerantes Já querem matar o moleque de 17 anos Última vez que eu chorei Foi quando meu cachorro morreu Dois anos atrás Choro quase nunca Eu choro Quando eu choro é de alegria Não choro de tristeza quase nunca Caralho Deixa eu deletar esse cara do chat É impossível A pessoa pergunta a mesma coisa Mesmo eu já tendo respondido Gente do céu Como tem gente sem noção no mundo O Rogério sempre tá fazendo Um bom trabalho Tem obrigação As duas coisas Acho que o Rogério tá fazendo Um trabalho ok Maneiro e tal Mas ele tem obrigação Com esse time do Flamengo Eu não vou dizer que ser campeão Porque falar que o cara Tem obrigação de ser campeão É escroto Mas pela tabela do Flamengo Pelo Flamengo Tem o time que tem Só tá em uma competição Caralho Cara O Flamengo tem O Flamengo tem tudo Pra ganhar o Campeonato Brasileiro Tudo É só ele não errar Só ele fazer o básico Que ele vai ganhar O São Paulo não vai ganhar Todos os jogos Esquece O São Paulo tem outra competição O São Paulo não teve Covid ainda O São Paulo não tem elenco Tem um time de 11 ali Muito no talo ali Cara Tem tudo Não que eu saiba É que às vezes eu tenho treta Com pessoas que eu não sei Isso acontece muito na minha carreira Acontece muito Eu tá lá E de repente aparece alguém E me arruma uma treta Fulano falou não sei o que de você Outro dia foi um tal de Marcelo Da Globo lá Falou um monte de merda Lá meu Falei Mano quem é esse cara Não sei nem quem é O cara falou que foi maltratado Por mim na pelada Falei mano não sei nem quem ele é Como é que eu maltratei esse cara Aí chamei todos os meus amigos Da pelada Falei vem cá Quem é esse cara Ah ele é um jornalista Lá da Tijuca Brasileiro lá da Globo Falei Eu maltratei esse cara Por que que inventar isso Me xinga de toda maneira Fala que não gosta de mim Fala que eu sou um babaca Agora vem criar que eu maltratei alguém Caralho Quem é que eu maltrato Você acha o maior Cauzeiro da ESPN Cara eu não acompanho muito assim Mas assim Eu vejo muita notícia dada Por esse tal de Nicola Que nos concretiza Então aí é foda Vamos bloquear mais um usuário Que faz a mesma pergunta 74 vezes Marcelo Barreto Eu conheço o Marcelo Barreto Encontrei com ele duas, três vezes Cumprimentei Não tenho nada contra Nada a favor Mas provavelmente depois da eleição Do ano passado Onde eu não me posicionei a favor do PT Ele deve ter virado meu inimigo Porque na cabeça deles Qualquer pessoa que votou no Bolsonaro Não votou contra o crime do PT Votou contra a Globo Contra eles Contra o ideal deles Contra a mídia Contra nossa liberdade De ganhar dinheiro da Lei Rouanet De perdoar a dívida da televisão Hã? Pensa foda Cara, eu não vi a parada do Lisboa Eu não vi É Tira um dia e faz três horas de live direto Isso eu não tenho o que fazer não, né? E acho que eu também não tenho, né? Lédio Carmona Noriega Cara, eu vou ficar com o Lédio Porque eu acho que o Noriega É a figura mais sem tempero Da história do Do jornalismo esportivo brasileiro, cara É assim Nunca, cara O cara consegue comentar na Rede Globo Há 20 anos E eu nunca vi Numa mesa de bar Segunda-feira Uma frase Ou um comentário do Noriega Ser discutido entre as pessoas Ele nunca conseguiu Levar um comentário Ou uma frase Ou um texto dele Alguma coisa Pra que as pessoas comentarem Sabe assim? Uma coisa que passa completamente batido Você fala Caralho, como é que consegue Passar batido na Globo Durante 20 anos? Caralho, vai ser Porra Eu não entendo isso, cara Eu juro Eu não consigo Quando eu falo Cara, se tirarem o Noriega do ar Eu vou levar um ano Pra perceber Que não vai dar nada Entendeu? Você não tem nada De quanto a pessoa Como pessoa Não e tal Já deve ter bloqueado no Twitter Porque eventualmente Deve ter lido a falar Que ele tem o carisma De um pau integral Mas é isso que eu acho Que eu posso fazer Cara, um maluco do caralho Meu amigo Um maluco pra caralho Puta que pariu Isso é um doente Sem noção Puta que pariu Muito sem noção Mas muito gente boa Louco pra caralho Gosto dele Neto, meu amigo também Outro louco que é meu amigo Gosto pra caralho dele também Outro dia me ligou 11h30 da noite Então começou lá Uma chamada de vídeo Belo e o Neto Falei, mano Que pligação A liberatória é essa E os dois É, viado Que isso, cara O que vocês estão fazendo junto, cara Adoro o Neto, cara O Neto Quando eu escrevi lá Que eu tive um probleminha de saúde O Neto me ligou meia-noite Falei, o que você precisa? Dinheiro? Hospital? Casa? O que você quer? Falei, nada O meu também Falei, o que você quer? Fala o que você quer Falei, pô, Netão Comigo tá sendo pica Não tem um ar pra falar do Neto, cara É João Vitor Monteiro Viu que a Carol Perdeu os patrocínios Após falar contra o cara Ah, ah Jura Belo ou Dilcinha? Não, isso aí não pode ainda não O Dilcinha tem que comer Muito arroz e feijão aí, cara Não dá ainda não Com o Dilcinha Adoro o Dilcinha Mas não dá não O que o Sérgio do fato do Neto Ter processado o Benja Por uma besteira Ter seguido o processo Até o fim Cara, eu não vou entrar nesse mérito Porque eu sou amigo dos dois Nem dá pra entrar nesse mérito Eu me dou bem com os dois E quem pega mais mulher Eu ou o Pilhado? Pilhado, seguramente Pô Quem sou eu na fila do pão O problema é o nível das mulheres Calma aí Calma aí Tem que ver a procedência Essa é a piroca Não as namoradas As namoradas não ficam Mas tem uns negócios aí Que eu falo Eu não quero não O Pilhado quer Queria Porque agora o Pilhado tá casadinho Virou bom menino de novo Samba do Rio Pagode de São Paulo Tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira É É É Ernesto Maldini Gente, já fiz uma hora em 37 de live, cara Eu já posso ir embora? Eu tenho que ir lá no boteco Ah, cara Peguei muito asco, cara Eu acho o absurdo que ele tá fazendo, cara Eu acho o absurdo que ele tá fazendo O absurdo, o absurdo, o absurdo, o absurdo Juro por Deus E olha, eu vou te falar Entrevistei ele duas vezes Fiz uma live no canal dele Na Copa do Mundo Sempre A gente sempre se deu muito bem Sempre se respeitou Sempre achei o moleque, porra Pica na internet Moleque referência Mas, irmão O que esse moleque tá fazendo é inacreditável É inacreditável Caralho O cara tá usando criança e adolescente Que ele conquistou Por gracinha e videogame Pra politizar Pra botar os ideais dele na parada Porra, cara Nada a ver, Bruno Nada a ver Nada a ver Fazendo vídeo de Ensinando o negócio da vacina, cara O que ele tem que se meter nisso, cara? Caralho Os médicos têm opiniões divergentes sobre isso, cara Caralho Ele pode achar o que ele quiser Eu acho Eu acho que tem que tomar vacina Eu acho que todo mundo tem que tomar Ele pode achar também que sim Mas daí é eu fazer vídeos explicativos Caralho Eu não sou médico pra fazer isso, cara Que coisa maluca, cara Cara, ele perdeu Ele tá num nível de megalomania De achar que ele é importante pra caralho Caralho, cara Eu tô assustado com ele, cara Tô assustado com ele Por um lado ele me dá raiva Por outro lado eu fico com um pouco de pena De falar Caralho, esse cara enlouqueceu Ele acha que ele é o rei do Brasil Que todo mundo ouve ele Porque Meia dúzia de artistas passaram Batendo da tapinha nas costas dele Porque ele virou de esquerda Ele acredita nisso Qual é você? G4, G4? Se eu soubesse, né, cara? Tava rico Botava lá no Sportbet, né? Eu acho que o G4 muda Muda o Grêmio pelo Inter, talvez Talvez o Grêmio pelo Inter ali E lá atrás eu espero que o Vasco não caia É o que eu acho que vai mudar é isso Grande Rica Monta uma seleção brasileira Com 11 jogadores de clube da Série A Dava pra ir longe em 22? Porra, cara Tu quer que eu pense nisso tudo agora, né? Não, não é um time Um time que joga no Brasil Não é um time Do caralho É um time bom Mas não é um time do caralho Seguramente não é Agora, se você usar a molecada E acreditar que em 2022 O Jean Pierre vai ser mais maduro Que em 2022 Alguns meninos estão saindo daqui agora Se você pegar o time do Flamengo Você já tem uma boa base ali Pra seleção brasileira Já tem uma boa base de seleção ali Né? Então se você mete um jogador aqui Outro ali, né? Você começa Não, não, cara Não tô entendendo nesse mérito não, meu filho Não tô entendendo se ele tá certo Se ele tá errado não Que eu acho que tem coisas Que você Que cabem a você dizer E tem coisas que não Entendeu? A partir do momento que você tem Um grande poder de influência e tal Eu acho que você tem que usar As coisas que você sabe Pra falar Se você chegar Imagina se eu chegar aqui E começar a cagar uma regra pra vocês Explicar pra vocês Como é que funciona O sistema imunológico contra a dengue Não Eu posso entrevistar um médico Pra ele falar isso Eu? Explicar isso pra vocês Vocês acham que eu tô dentro do meu Você acha maneiro isso? E ainda assim, ó Eu sou jornalista, tá? Então eu sou um cara que em tese Investigo coisas e volto aqui pra contar Eu não sou um ator Que faço entretenimento infantil Que sentido faz isso? Né? A vacina ainda não foi autorizada Como é que você tá fazendo um vídeo Dizendo pras pessoas Se elas têm que ou não vacinar? Caralho A Anvisa ainda não diz que pode? O que você tá fazendo? Entendeu? Eu acho Eu não acho maldoso Eu acho precipitado Eu acho uma coisa Sabe? Megalomaníaca De achar, não Eu preciso comunicar O que tem que ser Eu sou importante Olhem pra mim Eu acho uma coisa bizarra isso, cara Fala, caralho, moleque Tu tá rico Vai viajar Vai trepar Vai pra puta que pariu Eu? A gente fica no Twitter o dia inteiro Querendo provar que você tem Que as pessoas podem Querendo aceitação Coisa chata, porra Não, ele brigou comigo até hoje Não sei porquê, cara Eu era amigo do Ilão Belo dia, ele parou de falar comigo Nunca me respondeu porquê Nunca sou porquê Nunca me mandou uma mensagem Não faço a menor ideia porquê Sei lá, se eu comi alguém Que eu não devia Sei lá, eu Você aceitaria trabalhar na TV ao vivo? Não é questão de aceitar Eu não tenho vontade De trabalhar na televisão Cara, eu já tive vários convites Mas eu não tenho vontade De trabalhar na televisão Não me dá nenhuma vontade Nenhuma Você fala assim Você prefere ter um canal no YouTube Com 600 mil inscritos Eu prefere trabalhar na televisão? Eu prefiro ter um canal Com 600 mil inscritos Primeiro, porque vai me dar muito dinheiro E segundo, porque esse dinheiro é meu Não é, Daniel? Não preciso pedir para nenhum Autorcionador Luhailo e Sobiano Que pergunta é essa? Agora acabou a live Você passou de todos os limites Passou de todos os limites Valeu, rapaziada Se vocês quiserem Vocês que não são do Rio de Janeiro Que são do Rio de Janeiro Se quiser conhecer Boteco do Ramo É uma botequinha aqui na Barra da Tijuca Vai funcionar hoje e amanhã E para Volta no dia 25 à noite Vai até o dia 30 No dia 31 Para, dia 1 volta E é isso aí Tá? Tamo junto Valeu, rapaziada Um grande abraço Ah, Feliz Natal